What's up champs, habla comigo mais uma vez diretamente de Santa Ana, muito obrigado pela sua audiência, estamos aqui mais uma vez no Ensina para o Pai, meu nome é Ian Clayton, fala com a gente Rod, Rod sempre na voz e esse é o Ensina para o Pai, como sempre eu peço, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante para nós, vamos chegar agora a mil inscritos, então por favor, é uma meta realmente que dá para nós mais vontade. Mais vontade, mais inspiração realmente, então é um número bem, bem, como que eu posso dizer, não sei, é um número bem simbólico, simbólico, essa era a palavra, tem que ter o Rod aqui porque senão fodeu, senão complica a minha vida e por favor, deixa o seu like nesse vídeo que ajuda e mostra o YouTube que nosso conteúdo é de relevância e ele precisa mostrar para mais pessoas, a gente sempre vai ter uma frase que vai de acordo com esse podcast para você comentar aqui embaixo também, nos ajudar, então comenta alguma coisa, deixa o que você achou, algum feedback e que isso é muito importante para nós. Então, de antemão, vamos direto ao assunto, ao nosso convidado de hoje, que é ilustre e pelo que a gente viu já tem uma bagagem muito grande aqui nos Estados Unidos e com certeza vai ensinar muito para nós, vai ensinar muito para o Pai hoje, que é isso que a gente realmente busca, né? aprender com a experiência, realmente estar aqui para ouvir, para realmente entender e passar para vocês que estão em casa alguma, algum hack, alguma coisa que pode mudar o jogo de vocês, né? Então, muito obrigado, mano, muito obrigado. Luiz Rizzo, é assim que fala? Luiz Rizzo, é isso mesmo. Luiz Rizzo, muito obrigado, é um prazer realmente, mano. Obrigado pelo convite aí. Tamo junto, mano. Fui felizão de trocar uma ideia contigo aqui, vi que tem uma galera de peso que já passou por aqui, né? Tem, graças a Deus a gente está cada vez. Então, pô, legal, cara. E você também, né? Peso pesadíssimo, com anos de experiência, então, mano, um prazer realmente, muito obrigado. Vamos fazer tempo nessa vida americana aqui, né? Total, total. Pô, mano, vamos localizar até para nós aqui entender um pouco. Então, onde que você veio? Cara, eu sou de São Paulo, capital, bairro da Saúde e morei lá grande parte da minha vida, né, cara? Tenho 43 e moro há 20 aqui, morei 23 lá. Caramba, 23 anos no Brasil. 23 anos no Brasil e 20 aqui, tá ligado? Vai fazer 20 agora, né? Total. E essa, como que foi esse início ali, essa jornada ali? Quando você era pequeno ali, como que eram as influências do seu pai e mãe? Tinha alguma influência? Cara, em relação ao vir morar nos Estados Unidos? Não, em relação ao que você queria fazer nessa época, já tinha alguma coisa assim? Cara, eu acho, eu sempre, sempre gostei da área, eu sou músico, tá ligado? Então, eu sou músico desde molequinho, tá ligado? Eu toco em banda desde adolescente, assim, desde criança eu toco violão, então, eu sempre toquei em banda no Brasil. Total. E aí, cara, eu sempre curti aquele lance de, cara, como que chamava aqueles canais que tinha no... Fuel TV, acho que chamava, que mostravam a Califórnia. Tô ligado. Então, eu sempre gostei desse estilo meu, da vida californiana, então, eu sempre gostei de assistir filme de skate, de surf, então, eu sempre fui meio fascinado por essa parada de produzir vídeo, de fazer filme, só que eu nunca, no Brasil eu não sabia que isso era uma profissão. Sim. Tá ligado? Então, no Brasil, tipo assim, eu segui outras profissões, eu trabalhava, antes de vir para os Estados Unidos, eu trabalhava na TAM. Pode crer. Na sala VIP da TAM, da Jato Executivo. Não tinha nada a ver com o que eu faço hoje em dia, que é produção de filme, tá ligado? De televisão. Mas eu sempre tive essa, eu sempre tive câmera, eu sempre, tipo assim, meu pai sempre foi interessado por câmera, então, eu acho que teve uma influência grande do meu pai, assim, de coisas que o meu pai gostava. Qual que é o background dele? Meu pai trabalhou na Varig 25 anos. Pode crer. Tá ligado? Meu pai trabalhou na Varig, só que meu pai se aposentou e foi para a televisão. Ah. Entendeu? Meu pai se aposentou da Varig depois de 25 anos e trabalhou mais 10 em emissoras de TV no Brasil. Tá ligado? Trabalhou na, e trabalhou em umas emissoras pequenas, tipo assim, era na emissora do Netinho. Netinho de Paula? Netinho de Paula. Sim, com certeza. Então, meu pai era diretor da emissora dele lá e meu pai ficou um tempo na TV e isso meio que me despertou, tá ligado? Tipo assim, eu queria muito trabalhar com meu pai lá. Total. Tá ligado? Eu achava muito, meu, mas era uma emissora pequena, não tinha nada, eu não tinha nenhuma especialização, eu fiz faculdade de comunicação e turismo, tá ligado? Nada a ver. Nada a ver, tá ligado? É, que na real tinha a ver com o seu trabalho na época, da Latam. Tinha a ver com o meu trabalho na época e a parte de comunicação, que nem era turismo para publicidade. Então, tipo assim, tinha um pouquinho a ver, só que, meu, não tinha nada a ver com, eu tinha que trabalhar qualquer emprego que aparecesse. Tá ligado? Então, tipo assim, eu ganhava uma mixaria, ganhava, cara, 350 conto por mês, trabalhando na TAM, tá ligado? E aí, eu queria trabalhar na televisão, só que era um sonho, mas eu nem sabia como trabalhar na televisão. Você era um bom aluno? Não, sempre fui péssimo. Nunca gostou? Nunca gostei. Mas isso, tinham muito, os seus pais te induziam muito a isso? Tem estudo e tal? Cara, sim, não. Tá ligado? Tipo assim, coisa de qualquer pai e mãe, mas meu pai e minha mãe nunca disseram, ó, você tem que ir para a faculdade. Eu fui para a faculdade porque eu tinha que ir para a faculdade, porque eu era, trabalhava num banco, na época da faculdade eu trabalhava no Bradesco. Aí do Bradesco, tipo, precisava para mim sair de office boy, eu tinha que entrar na faculdade. Tinha aquele lance no Brasil, né, você tem que entrar na faculdade para você poder ser promovido. E aí eu entrei na faculdade, qualquer faculdade que eu pude entrar, eu entrei. Eu lembro que eu tinha uma namorada na época e ela ia para a Metodista de São Paulo, não sei de onde você é. Eu sou do Rio. Do Rio? É. Então ela foi para a Metodista que fica em São Bernardo e eu peguei, prestei qualquer coisa só para poder entrar na faculdade, para a faculdade junto com ela e eu poder ser promovido no banco. Ser promovido. Primeiro trampo foi trabalhando num skate shop, montando skate e vendendo roupa. E já andava de skate nessa época? Sempre andei de skate, até hoje ando, mas nunca fui bom assim, andava por andar. Sim. Depois eu fui trabalhar na Varig com meu pai e aí eu saí da Varig e eu fui para o banco e aí do banco eu fui para a TAM, mas eu sempre fui envolvido com música e eu servi no exército. Qual que é o estilo de música? Eu sempre toquei reggae e surf music. Reggae? Da hora. E aí teve um tempo ali da loja de skate, eu fiquei seis meses, eu servi exército em São Paulo. Caramba. E aí minha avó me tirou do exército. Você serviu com pressão ou não? Ou você foi por vontade própria? Não, cara, não escolhi. Não foi uma escolha minha, só que eu tinha carteira de motorista na época e, cara, eu tinha 17, tinha 18 anos na época. Porque faz muito tempo, tenho 43. Se você tinha carteira de motorista, eles chamavam que você já era bisurado, né? Então você já, tipo assim, já... Você já ia... Eu virei motorista da família de um cara lá, de um capitão lá. Caramba! Então foi muito rápido assim, tá ligado? Aí eu saí na primeira baixa, na época o exército estava ruim de grana. Já saí na primeira baixa assim, tipo seis meses, já não estava mais, tá ligado? Pode crer. E a minha avó me ajudou, porque a minha avó era... Conhecia um cara lá dentro e me tirou. E aí nasci, porque eu já tinha arrumado trampo no banco. Pode crer. E aí eu fui trabalhar no Bradesco, que na época era o Finasa. E eu fiquei três anos nessa empresa. Depois eu vim para os Estados Unidos a minha primeira vez, em 2001. 2001 você tinha... Tinha acabado de fazer 21. 21? É. Caramba! E aí eu vim, fiquei seis meses aqui nos Estados Unidos, fiquei trabalhando numa escolinha de surf. Mas como que foi esse link aí, tipo assim, pô, vou para os Estados Unidos? Cara, eu sempre... Então, na época que eu já era moleque, eu já queria vir. Já viu os programas? Já era na minha cabeça, a Califórnia já estava na minha cabeça. Eu tive um amigo meu, o Arthur, que hoje em dia mora aqui também. E ele, cara, veio para cá, ficou três meses, depois voltou para o Brasil, depois voltou para cá, ficou mais um ano. E aí eu falei, cara, preciso ir, tá ligado? E aí eu vim, tranquei a faculdade, vim para cá, fiquei seis meses aqui lá em San Diego. E aí a coisa não deu muito certo, tá ligado? Tipo assim, morei com uma galera que não era muito legal, e aí o meu dinheiro acabou, e o cara da escolinha de surf não me pagava, tá ligado? Caramba! E aí eu decidi voltar para o Brasil, mas já com aquela parada assim, eu vou embora. E até isso eu não era envolvido com vídeo, com nada, com filme, eu já tocava. Vim para cá, na época, esses seis meses eu toquei aqui, tá ligado? Fez umas gigs? É, fiz umas gigs, tinha um monte de bandinha. E não tinha tanto brasileiro morando na Califórnia assim como tem hoje, tá ligado? Era um lugar completamente diferente, tá ligado? Total. E aí eu voltei para o Brasil. Sempre em San Diego você ficou? Sempre em San Diego. E aí voltei para o Brasil, voltei a tocar, tá ligado? Voltei a trabalhar com... Na real eu fiquei um tempo só com música no Brasil, tocando na noite. E meu, não ganha muito dinheiro tocando na noite, tá ligado? Aí voltei, aí eu precisava... Aí eu queria voltar para cá, e tocando na noite eu não ia conseguir voltar. Sim. E aí a menina que tocava comigo na minha banda, tocava muito, cara. Ela até trabalha com produção de audiovisual no Brasil, bem foda do Brasil também ela assim. E aí ela é guitarrista, tocava muito assim, tocava para caralho. Até depois ela até tocou com umas bandas grandes do Brasil. E a mãe dela era do RH da TAM. Caramba. Eu estava quebrado, sem grana, tá ligado? E aí ela pegou e falou, meu, você quer trabalhar na TAM? Minha mãe te coloca lá, tá ligado? E aí a mãe dela... Já era uma boa grana. Ah, ganhava 300 conto por mês. Esse era 300 conto? Então antes você ganhava muito menos. Não, ganhei nunca... No Brasil... Não, acho que eu nunca ganhei mais de 350 conto no Bradesco, em lugar nenhum, velho. Tá ligado? Isso tá ligado? Exército quando... Não ganha nada. Cara, não ganha? Era o salário mínimo. A ajuda de custo. E o salário mínimo acho que era 190 reais por mês. Que isso. É claro, a qualidade de vida era totalmente outra, né? O dinheiro era outro, né? Mas mesmo assim, 190 reais por mês. Mas foi muito rápido também. A minha passagem ali foi uma passagem relâmpaga, que acho que nem deve ter meu nome lá dentro. Sério, foi muito tipo assim... Da minha entrada, da minha saída foi... Eu digo assim, seis meses com todo o processo, mas foi dois meses. Caramba, muito rápido, né? Foi muito rápido. E aí, mas aí depois eu saí disso, aí fui pro... Trabalhar no banco, aí do... Melhor, tô na TAM já, né? Exato, na TAM. Vim pra cá, aí eu voltei, trabalhei na TAM, fiquei dois anos trabalhando na TAM, juntando dinheiro pra vir pra cá. E mano, quebradíssimo, assim, muito... Acho que foi a minha fase mais pobre da vida. Eu falo que o dia que eu vim pros Estados Unidos, isso assim, já era uma coisa antes. Mas o que marcou muito a minha vinda pros Estados Unidos, que no dia que eu embarquei... Então assim, embarcando pra vir morar nos Estados Unidos, eu e meu pai, a gente não tinha nem eletricidade em casa. Caralho! É, na minha casa, meu pai tinha um monte de bateria de carro e as lâmpadas ligadas. Ligando na bateria. É, ligando na bateria. E tinha uma televisãozinha pequenininha, que a gente não tinha como ligar a TV. E aí, meu pai tinha aquelas televisãozinhas, que era um cubozinho pequeno assim. Aí eu ficava... Meu pai fazia meu... A minha avó fazia a janta pra mim quando eu chegava do aeroporto. Eu chegava meia-noite do aeroporto, por volta desse horário. Porque eu fechava o aeroporto e ia embora pra casa andando, tá ligado? Não era muito perto, mas eu ia andando pra não gastar dinheiro de condução. Pô, uns 40 minutos andando, sei lá. Não, não era tanto. Era tipo assim, uns 20 minutos andando. Pode crer, pode crer. Mas eu passava por uma área meio ruim assim, tá ligado? Mas aí eu chegava em casa, meu pai esquentava a comida pra mim em banho-maria, que a gente tinha gás. Sim. Isso é uma coisa muito marcante na minha vida. Tipo, vendo a minha vida hoje, tá ligado? E vendo a vida que eu tive que ter pra poder chegar aqui, tá ligado? Tipo assim, eu dou um puta valor pra isso, tá ligado? E aí depois eu vim embora e meu pai... Porque a emissora que meu pai trabalhava pegou fogo, tá ligado? Do netinho? E aí ele ficou desempregado. Então era uma outra que ele já tava. Outra, pode crer. Tá ligado? E aí pegou fogo a emissora e eu lembro que até saiu nas notícias, ah, meu pai pulou a janela, tá ligado? Caramba! E aí ele ficou desempregado. E aí era eu que meio que sustentava a casa na época, só que o dinheiro que eu ganhava era pra vir pros Estados Unidos. E o meu salário, na época o dólar, tipo assim, tava uns 4 ou 5 na época, eu não me lembro. Sério? 2003, 2004. E, mano, eu comprava tipo dólar, meu salário era pra comprar dólar. E dava tipo assim, 70 dólares por mês eu ganhava. Tá ligado? Caralho! E aí eu juntei isso durante dois anos trabalhando na TAM, eu vendi minhas férias, nunca tirei férias, vendi as férias, vendi a folga. Isso com a meta de vir pros Estados Unidos e eu falar, mano, aqui, eu voltar pra lá a coisa vai dar certo, tá ligado? Total. E aí a galera, tipo, no Brasil falava que não ia, pra mim não vinha, vai largar o emprego, ficou anos desempregado. Ficou uma cara desempregado, tá ligado? Tocando, fazendo música, mas pra mim era quase que desemprego, porque o dinheiro que eu ganhava não dava pra nada, tá ligado? Total. Era merreca, merrequinha. Caramba! E aí é isso, cara, o meu dia de embarque nos Estados Unidos, pra vir pros Estados Unidos pra mim é tão marcante, porque, cara, você tá fazendo uma viagem internacional, mas você não tem nem eletricidade dentro de casa. Que loucura! Aí eu deixei meu pai sozinho e aí depois meu pai voltou a trabalhar de novo e conseguiu se relevantar ali no Brasil, mas era isso, cara, a vida era bem foda. Tá, mas aí, e ele não queria vir pra cá? Não, meu pai não, né, cara, eu tinha meus irmãos no Brasil. Ah, tá. Eu tenho um irmão que mora aqui hoje também, tá ligado? Aham. Que mora aqui já tem uns 10 anos e um outro irmão que mora na Irlanda. Nessa época que você tava vindo pra cá, você já tinha algum contato aqui? Cara, eu tinha um amigo que cresceu comigo que morava aqui já. Aquele que foi pro Brasil e voltou a escola? Não, era do mesmo grupo, era do mesmo grupo de amigos, só que ele tava aqui já. Só que, meu, eu cheguei e fiquei na casa de um outro amigo que estudou comigo, que também morava aqui. Eu tinha dois amigos morando aqui. Em San Diego? Em San Diego, que me ajudaram bastante, cara. Foi assim, o meu reinício, a minha primeira vez não foi boa, seis meses de perrengue aqui. O meu reinício na Califórnia foi bom, tá ligado? Bom assim, o meu primeiro emprego eu fui lavar prato. Cheguei aqui, no dia que eu cheguei aqui eu já consegui o trampo e eu já fui lavar prato no mesmo dia. Caramba. E eu fiquei lavando prato nesse restaurante um tempão, porque eu não falava inglês, tá ligado? Sim. E aí que eu comecei a pegar gosto pela minha profissão, tá ligado? Eu sempre tinha câmera no bolso, sempre. Isso é uma parada que, cara, você nunca vai... Agora tem telefone. Tipo assim, ó, tô com a GoPro, tá ligado? Isso quando o telefone não era uma parada boa pra fazer vídeo, eu sempre tive câmera no bolso, cara. Mas isso desde o Brasil? Desde o Brasil. E eu não sabia que isso ia virar uma profissão, porque eu sempre fui fascinado por fazer fotografia e fazer vídeo. Então desde o Brasil, na época que eu trabalhava na TAM, eu tinha um comandante que ele vinha muito pra cá. Que era o piloto do vice-presidente do Brasil. Caramba. E o jato do vice-presidente do Brasil na época, o vice do Lula, ficava no meu hangar, o avião dele. E eles vinham pros Estados Unidos muito com o avião. Sim. E aí uma vez o cara falou, ó, tô indo pros Estados Unidos, eu tinha uma graninha, eu dei pra ele, tá ligado? Eu falei, ó, véi, traz uma câmera pra mim, foi minha primeira câmera digital. E aí desde esse dia, era 2002... Digital já? É. 2002, 2001? É, 2002, eu não sei se é 2003. 2003, acho que era. Ele trouxe pra mim a câmera, tá ligado? O que que te fascinava? Era marcar aquele momento? Ou era você guardar aquilo pra sempre? O que que... Por quê? Cara, acho que é o documentar, o momento, tá ligado? Acho que até hoje, a mesma fascinação que eu tinha há vinte e tantos anos atrás, é o que eu tenho hoje, tá ligado? É o você guardar aquele momento, tá ligado? Total. E na época digital, sabe, então, pô, eu via no computador, tá ligado? Eu tirava o cartãozinho, colocava no computador, então era uma coisa muito nova. Você tem esses arquivos? Eu tenho. Tem de 2001? Tenho tudo. Eu foto dentro do aeroporto, eu vi dentro dos aviões, tá ligado? Tenho tudo, véi. Que foda. E eu tenho, eu guardo desde, eu tenho vídeo, eu fazia vlog com, antes de vlog existir, cara. Eu tenho tudo. Lá atrás. Meu, lá, quando eu vim, eu vim pros Estados Unidos a primeira vez, quando eu era moleque, com 15 anos, eu trouxe uma câmera e, meu, eu gravei vlog. Eu tenho todos os vlogs, véi. Que loucura. As fitinhas. Então, tipo assim, é uma... O filme, era filme, na verdade? Não, era fitinha. Era fita. As fitinhas, né? Não é cassete, como que é? Esqueci o nome. Aquela fitinha pequenininha. VHS ou não? VHS, né? Mas tinha uns VHS que era menorzinha, que você colocava no adaptadorzinho. Sim, sim. E, mano, eu já fazia isso desde moleque, cara. Desde, eu tinha, meu, as câmeras, quando eu falei, meu pai já tinha câmera. Então, é uma coisa que eu já fazia há muito tempo, cara. Eu já nem sabia que isso era uma produção, muito menos que eu ia entrar e virar o que eu virei dentro do mercado aqui, tá ligado? Total. Você gostava de filme, produção? Sempre gostei, cara. Pode crer. Eu sempre gostei mais de produção de televisão, que é o que eu acabei fazendo aqui nos Estados Unidos, e o que eu faço aqui nos Estados Unidos, tá ligado? Pode crer. Nunca, tipo assim, a galera fala pra você, você tem a intenção de trabalhar em filme? Eu não tenho intenção nenhuma de fazer filme aqui, cara. Pode crer. Tá ligado? Tipo assim, a minha parada é trazer o filme pra dentro da internet, que foi o que eu acabei fazendo e que hoje em dia é uma coisa mais comum, tá ligado? Bem comum, na real. E nessa época aí, pô, dishwasher, né? Aham. E ali, qual que foi o próximo passo depois disso? Cara, eu fiquei muito tempo como dishwasher, tá ligado? Porque eu não falava inglês e, pô, eu tive uma dificuldade no início de aprender. Aham. Mas, meu, depois de seis meizinhos ali eu já tava falando legal e aí eu comecei a entregar pizza no restaurante. Sim. Pra esse mesmo restaurante? Pra esse mesmo restaurante. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar num restaurante que fazia mais entrega, tá ligado? Sim. Nesse restaurante que eu trabalhava era em Ocean Beach, chamava... pode falar o nome? Pode, pô. É a Giant Pizza. Existe ainda? Existe ainda. Caramba. É antigona, assim. Ela tá no mesmo mall, mas ela mudou de um lado pro outro, assim. Sim. E aí comecei a entregar pizza nessa pizzaria e um brother meu, que era amigo meu desde o Brasil, e trabalhava comigo nessa pizzaria, ele foi pra uma outra e falou, meu, quando virar uma vaga ali, eu pego e te boto lá dentro. Aham. E aí eu saí dessa pizzaria depois de estar lá uns cinco, seis meses lá e fui pra outra pizzaria que eu fiquei quase seis anos, velho. Caralho, seis anos. Seis anos entregando pizza, lavando prato e, meu, não tinha green card, não tinha nada, não tinha muita escolha naquela época, né? Caramba. Não existia, na época que eu trabalhava lá, não existia smartphone, tá ligado? Sim. GPS, sei... Papel. Era o mapa. O Thomas Guyden, tá ligado? Thomas Guyden, exato. E aí na época que eu saí dessa pizzaria, tava num iPhone 3 ou 4, tá ligado? Era iniciozinho ali, 5, iPhone 5, e aí foi quando começou, a galera começou a ter os mapas e fazer tudo pelo telefone, mas eu nunca, na minha vida, quando eu entregava pizza nessa época, eu nunca teve mapa em telefone, pra gente poder ver assim, tá ligado? Tinha os GPS, né? Que a gente comprava GPS, mas eu nunca comprei. Sim, pra botar no carro. Mas nunca comprei. Você começou ali nessa pizzaria pro volta de 2004, então? Eu cheguei aqui no início de 2005, eu cheguei aqui. Pode crer, tá. Final de... É, acho que 2004, 2005, eu nem lembro. Cheguei ali, 2004, 2005, cheguei aqui. E ali você ficou 6 anos nessa pizzaria. E eu fiquei quase 6 anos ali nessa pizzaria. Fiquei de 2005, 6, 7, 8, 9, 10... Fiquei 6 anos, porque 2000 e... Cara, por ali, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 2011 eu saí da pizzaria. Qual que era? Foi quando eu peguei meu O Petit, tá ligado? Ah, tu fez O Petit? É. E aí depois eu casei com a... Eu fui casado com a Americana, e depois eu peguei meu Green Card, e aí foi. Como que era esse momento, esses 6 anos, assim, ali na pizzaria? O que passava pela sua cabeça? Tipo assim, você tinha alguma perspectiva de futuro? Tipo assim, caralho, eu quero sair daqui, ou não? Isso aqui é a única coisa que eu consigo enxergar? Cara, eu já tava envolvido com produção de vídeo ali já. Ah, tá. Entendeu? Eu já comecei, porque o meu início no vídeo, na real, ali no iniciozinho, quando eu cheguei aqui, eu já comecei a tocar. Eu vim pros Estados Unidos pra fazer música. Ah, tá. O meu intuito no inicial, o inicial era que eu já vim com os pratos da bateria, tá ligado? Então eu já vim falando, eu vou tocar, eu vou fazer música. Então você é baterista? Sou baterista. Então eu vou chegar aqui, hoje em dia nem tô tocando mais bateria, agora tô tocando o Kavak e Banjo, tá ligado? Que foda. Mas não vou nem tocar sempre, vou tocar a Dub, tá ligado? Depois te explica, é um projeto meio louco eu vou fazer. Que foda. É. E aí eu cheguei pra tocar, e eu comecei a tocar, já cheguei tocando. E aí eu comecei a tocar com várias bandas, e tipo assim, sempre toquei com banda, nunca toquei em banda de brasileiros, sempre foi com o americano, no início, depois eu montei uma banda com alguns brasileiros, né? Sim. E aí nisso, daí eu comecei a fazer o vídeo das bandas, tá ligado? Porque eu falei, cara, uma parada legal de fazer, e era bem inicialzinha, assim, o YouTube nem existia quando eu cheguei aqui. Sim. O YouTube surgiu em 2006, tá ligado? E aí eu fazia, a minha parada estourou no Orkut, cara. Caramba. Tá ligado? Eu comecei a fazer vídeo pro Orkut, eu colocava meus vídeos no Orkut. E foi que começou, eu viralizei primeiramente no Orkut. Que isso, bro! Aí eu comecei a fazer umas, puta, umas, eu inventei um rapper da época, que chamava MC Francisco, velho. E aí bombou muito e foi parar na MTV do Brasil, essa parada. Que o MC Francisco era você. Que era eu. E aí foi parar na MTV do Brasil, e era uma brincadeira que eu comecei a fazer, e eu nem sabia editar vídeo direito, tá ligado? Aí eu comecei a editar e tinha um amigo meu que trabalhava na MTV. E ele falou, meu, isso é muito engraçado, posso colocar aqui, chamava Fiz MTV, o programa. Que a galera que fazia vídeo em casa, mandava. E, mano, a parada começou a bombar muito, que os caras falaram, manda mais, manda mais, manda mais. Caramba! E aí meio que entrou na programação, um vídeo meu da MTV, velho. Como assim? E ninguém, tipo assim, muita gente, e a galera mandava mensagem pra mim no Orkut, cara, acabei de te ver na MTV, que porra que é isso, tá ligado? E eu falei, velho, eu não sei, tá ligado? Eu mando vídeo, os caras postam, e aí eu entrei num chamado da MTV lá, tá ligado? Virou um chamado. Assim, muita gente nem sabe o que era eu porque era fantasiado, era uma peruca, um óculos de nerd, tá ligado? Era uma sketch. Um sketchzinho, mas eu gravava rap, tá ligado? Gravava uns hip hop, e aí eu gravava, eu as músicas, tá ligado? Eu escrevia, e gravava, e eu gravava eu, que assim, eu gravava, colocava uma câmera e eu gravava eu cantando, pra mim não ter que ficar editando. Então, os vídeos, praticamente todos os vídeos era eu com o microfone cantando, e o bagulho começou a viralizar. Como assim, pra não ter que ficar editando? Porque eu não sabia editar vídeo ainda naquela época. Então, eu colocava a câmera parada, eu fazia no freestyle, tá ligado? O rap, e aí o que eu tava ali, depois eu pegava e colocava umas imagens em cima. Então, era uma edição assim, era o clipe, eu gravando o áudio, e depois eu colocava uns clipezinhos em cima, tá ligado? Pode crer. E aí, e com isso eu fui aprendendo, eu fui aprendendo no YouTube, tá ligado? Eu aprendi a fazer, mano, eu falo assim que a minha profissão eu aprendi no YouTube. Caramba! Aí depois, óbvio que eu fui pro college, eu fui aprender mais profundamente, tá ligado? Mas a minha escola foi o YouTube, e depois eu entrava pra televisão aqui, tá ligado? YouTube em 2007, 2008. É, que mano, tutorial, você não achava tutorial no YouTube. Colocava lá, tutorial de edição, e não tinha em português ainda. Então, todos eram, tudo em inglês. Então, o meu inglês melhorou muito com isso, porque eu assistia muito tutorial ali em 2006, 2007, no YouTube, velho. E foi onde eu aprendi minha profissão, e foi, até hoje eu assisto coisas no YouTube pra poder, tá ligado? Às vezes tem uma parada que eu preciso, eu faço muita animação hoje, tá ligado? Então, tipo assim, tem muita coisa de 3D que eu preciso aprender, eu vou no YouTube. E, mano, é da onde ali, 15, 16 anos atrás, saiu pra mim, tá ligado? A minha profissão saiu de dentro do YouTube, praticamente, tá ligado? Que loucura! E do Orkut também, né? Que querendo ou não, foi onde te deu aquela ascensão, né? Foi ali que eu comecei, foi os primeiros lugares que eu comecei a postar esse tipo de vídeo. E eu já fazia uns vlogs mostrando vida de entregador de pizza, tá ligado? Mas era mais pro meu pai e minha mãe verem como que eu tô, não era nada, tipo assim, nenhuma pretensão de querer ficar famoso, porque nem existia isso. Não tinha como você pensar isso, né? Era colocar exatamente pra galera ver a minha vida nos Estados Unidos. A galera ou a sua família, no caso? É, a galera ou a minha família. E aí surgiu o YouTube. E aí esses vídeos eu comecei a colocar no YouTube porque você colocava o link no Orkut, tá ligado? E aí eu comecei a fazer vlog em 2007, que chamava Rise Up TV, tá ligado? do canal, que é o canal que te deu uma bombada depois, aí eu perdi o canal e eu reiniciei o canal com o mesmo nome, mas depois eu mudei pro meu nome, tá ligado? Então tipo assim, era uma parada muito inicial ali, lance de vlog, eu lembro que cara, inscritos, você não ia atrás de inscritos, tá ligado? Não tinha isso ainda. Na real o que valia mais naquela época era o like, né? Cara, nem lembro, pra mim o que valia era postar e alguém assistir. Então às vezes dava 60 visualizações e eu, cara, de onde a galera? E aí deu tipo assim, o vídeo do MC Francisco tinha vídeo com 13 mil visualizações. Na época não existia isso, tá ligado? Tipo, a galera não se pilhava muito em viso, era postar e alguém ver, tá ligado? E alguém comentar, assim, era uma parada muito louca, tá ligado? Que loucura, mano. É. E pra você era basicamente no feeling, você só queria tá fazendo o seu... Só queria tá fazendo, era pra minha mãe e pro meu pai ver. Era isso, tá ligado? E ali começou a galera, nos Estados Unidos brasileiros que moravam aqui começaram a ver, a galera do Brasil começou a ver, tá ligado? E aí começou meio que virar uma bola de neve assim, tá ligado? Tipo, começou muita gente falar dos meus vídeos e gente pedir pra mim fazer vídeo e eu falei, cara, eu não sabia nem quanto cobrar na época. A galera, ó, quer fazer um vídeo? Tá, eu faço, tá ligado? Cobro 200 dólares aqui, um vídeo que eu passei 5 dias fazendo, tá ligado? Caramba. Eu não tinha noção nenhuma da profissão ainda, tá ligado? Mas aquilo ali já mostrou o seu produto, né, que era vídeo e as pessoas pelo YouTube te encontravam e falavam assim, quero fazer o vídeo de quê? De casamento? É, o primeiro vídeo que eu fiz foi de casamento. Primeiro que eu fiz, primeiro que eu ganhei dinheiro foi um vídeo de casamento. Caramba. E eu fiz uns dois e nunca mais fiz, eu não faço casamento. Por quê? Ah, é muito louco, velho, não dá pra lidar com a galera de casamento, velho. Não faço, não me peça um vídeo de casamento que eu não vou fazer, tá ligado? Mas aí eu faço, aí é isso, cara, comecei ali, aí depois tinha um brother que trabalhava numa empresa de câmera de segurança. E falou, cara, esses vídeos são legais, você não quer fazer um freelance pra gente lá? E eu lembro que eu ganhei 60 dólares fazer o freelance pro cara lá, tá ligado? O cara mal me pagou e aí eu fiz o freelance e eu comecei a fazer uns freelance pra esse cara. Não pro brasileiro, pro dono da empresa, o brasileiro ele trabalhava numa área que a gente falou, ó, a gente precisa de alguém fazer vídeo. E ali eu comecei a fazer uns freelance pra essa empresa. Freelance e gravar o quê, basicamente? Era o produto. Você gravava o produto. Gravava o produto, tirava foto, aí era o cara falando, ó, então eu tenho esse telefone aqui, aí você conecta com a câmera de segurança de lá, aí pô, é legal que faz isso, faz aquilo, e aí eu ia pra casa e editava. Eu tava aprendendo a edição ali, isso que eu tô te falando, 2008 ali assim, tá ligado? Caramba! E aí eu tava, tipo assim, eu já tava mais safo, assim, eu já sabia já os programinhas legais, mas eu não era muito, muito bom e os computadores eram uma porcaria pra edição ali, ali, tá ligado? Tipo, era bem o inicial mesmo da edição, tipo assim, digital, sabe? Que antigamente era a galera, trazia os tapes, tá ligado? Depois se transformava em digital e ali quando eu comecei já era assim, as primeiras câmeras de HD, eu tinha a primeira câmera de HD colorida, tipo, que eu já comprei, tá ligado? Então, tipo, seria uma coisa... Pô, mas você tava fazendo uma grana nessa época, né? Ah, não fazia nada. E não era caro assim? A câmera era cara, a câmera custava 1.200, só que eu entregava pizza, você, pô, querendo ou não, você fazia uma graninha legal entregando pizza, tá ligado? Pode crer. E aí, mas eu lembro que uma câmera, acho que eu coloquei no cartão de crédito de alguém, pode crer. Sempre comprei assim, tipo, eu nunca tive cartão de crédito, mas, ah, eu tenho, tá, compra aqui, tá ligado? Vou te pagando. Eu tô pagando pro cara, tá ligado? Pode crer. Eu nem lembro o quê, mas eu lembro que foi alguma história assim, tá ligado? Até eu poder, eu comprar eu mesmo a minha câmera, tá ligado? Aham. Pô, eu acho que nessa época nem era tão valorizado, né? Não era tão... Não tinha tanta procura pra esse tipo de serviço. Não tinha, cara. Ué, ninguém sabia, né? Ninguém postava tanto... Não era uma parada que você postava muito vídeo online, tá ligado? Eu lembro que, na real, antes dessa câmera que eu tô te falando, eu tive a minha primeira câmera, que hoje fica lá do lado do... Eu tenho os M's, ficam na minha sala. Aham. Então, eu tenho lá os quatro M's na parede da minha sala e a câmera que eu comprei, minha primeira câmera, que eu nunca vou esquecer dessa câmera, tá lá, junto com os M's, velho. Que foda. É a primeira câmera, uma Cybershot da Sony e eu lembro que eu chegava da pizzaria com as chips, tá ligado? E eu tinha um envelopezinho que eu fiz de papel e eu tinha escrito no... No envelopezinho de papel. Eu se bobear, eu tenho até hoje esse envelope, tá ligado? Caramba. Escrito 275 dólares, que era a meta, e embaixo câmera Cybershot. Então, todo dia eu chegava com as chips, eu separava o que eu tinha que pagar a conta e eu não olhava a quantidade que sobrava e eu colocava no... Podia ser 3 dólares, mas podia ser 50 dólares. Aham. Tá ligado? Aí, todo fim de semana, eu pegava, ia lá e contava. Aí, eu sabia, puta, agora falta tanto. Então, pra mim não ficar muito na loucura, eu guardava o dinheiro lá, colocava no envelopezinho de papel e eu precisava alcançar 275. Nunca vou esquecer. Um dia eu fui abrir, tinha 275. Caramba! E aí, você foi direto? Fui direto e comprei. Aí, tinha os taxas. Aí, eu botei lá. A taxa dava mais 20 dólares. Eu tinha na carteira, coloquei. E eu tenho essa câmera até hoje, velho. Que foda. Até hoje eu tenho essa câmera. Foi a câmera que mudou a minha vida. É. Caramba! Mudou a minha vida, cara. Mudou, assim, completamente. Porque foi ali que eu comecei a fazer vlog. Foi ali que eu gravava os vídeos do MC Francisco. Foi ali que eu comecei a... Que eu fazia os videozinhos mostrando a vida nos Estados Unidos, tá ligado? Então, tipo assim, mudou a minha vida. Então, tá ali, do lado dos meus M.A.Wars, lá em cima, na minha sala, cara. Que loucura, mano. E tá, e depois disso, nessa parte aí que o pessoal da câmera de segurança te chamou pra fazer os vídeos, você ficou fazendo o vídeo pra ele por um tempo. Fiquei fazendo um tempinho, tá ligado? Fiquei fazendo. Aí, o cara não precisava mais. Acabou, parou por ali. Eu voltei a entregar pizza. Fiz mais uns freelances, que eu nem lembro. Coisa básica, uma edição de um bagulho aqui. Como ele falou, ele não tinha muita coisa ainda pra fazer de vídeo. Ainda não era... O vídeo ainda não era uma parada. Era mais classificado, né? Nessa época. Era muita coisa de fotografia. Que o Instagram não voltava vídeo ainda, sabe? Então, tipo assim, o Instagram era uma coisa bem inicial na época também. Aí, velho, eu fui aprender, tá ligado? Fui, tá ligado? Aprender um pouco mais. E aí, nisso daí, eu estudei graphic design aqui. E aí, eu tava pegando o meu OPT na época. Sim. E nisso daí, eu perguntei pro cara. Falei, de repente, vocês precisarem de alguém pra fazer vídeo? Tá ligado? Eu vou pegar meu OPT, se rolar, tá ligado? Aí, o cara falou, não, na real, eu tô precisando de um graphic designer. E se você quiser vir trabalhar aqui de graphic designer, você pode, de repente, fazer um vídeo aqui ou outro. Eu não preciso de vídeo, mas eu preciso de um graphic designer. Total. E, mano, eu tava saindo do meu OPT e foi um risco, tá ligado? Aí, eu fui pra ganhar menos do que eu ganhava na pizzaria. Caramba! Mas, mano, era a minha oportunidade de meter o pé na porta. Porque, no final do OPT, ele podia ou me contratar, ou eu teria que alguma coisa acontecer. Sim. Tá ligado? Então, nessa... Então, você não ficou ilegal? Nunca fiquei ilegal nos Estados Unidos. Pode crer. Então, na minha primeira semana nessa empresa foi quando eu conheci a minha ex-mulher. Cara, foi ali, foi tipo assim, muito louco. A minha vida deu uma mudada muito grande, tá ligado? Porque eu saí da pizzaria, no que eu saí da pizzaria, na semana que eu saí na pizzaria, saí pra comemorar com a galera, tá ligado? Na semana que eu saí pra comemorar, era a minha primeira semana nessa empresa. No meu primeiro final de semana, eu conheci a mãe do meu... Tipo assim, a mãe da Olivia. Sua futura esposa, né? E ali foi ali que eu... Aí eu casei. Acabou o meu OPT, a gente casou, peguei meu green card, tá ligado? Eu fiquei casado com ela oito anos, depois a gente se separou e eu casei de novo com a mãe do meu filho. De agora. De agora. Que a gente também já separou no tamboril. Nessa época que você entrou nessa empresa, você ficou muito tempo ali? Fiquei quatro anos. Quatro anos na empresa, como graphic designer. Como graphic designer, mas ele queria fazer bastante vídeo ali, tá ligado? Aham. E aí eu comecei a fazer vídeo também. De que era a empresa? É uma empresa de câmera de segurança. Ah, a mesma empresa? Então, a empresa era dividida em duas. Ela é de câmera de segurança e de live streaming. O cara é um dos percussores no mundo de live streaming. E ele fazia live streaming de onda, tá ligado? Tipo assim, de pico de surf. Pra quem quer ver, pô, se ali o mar tá bom agora, não tá pros surfistas mesmo. É, então ele começou fazendo isso e eu trabalhava nessa empresa. Fazia toda a parte de desenho gráfico. E aí eu comecei a falar pro Carmem, porque você não coloca umas propagandas antes. A galera vai assistir os vídeos. Só que coloca ali 20 segundos de propaganda, tá ligado? Tipo da empresa e aí começou uma parada meio assim. Ele colocava os videozinhos de propaganda antes de abrir a live. E aí foi ali que eu comecei a ter mais oportunidade de fazer vídeo. Porque eu já pensei, cara, eu tô fazendo graphic design. Era mais porque é o que dava pra eu fazer. Porque a única maneira de eu pegar meu OPT era fazendo um curso de graphic design. E aí eu comecei a usar essa oportunidade que eu mesmo criei com ele lá. Pra eu poder começar a fazer vídeo. E aonde que ele passava? Em YouTube? Não, era o site dele mesmo. Ele vendia um produto. O produto que ele vendia, ele vendia a câmera pra você. E vendia a locação. E aí, e o software, tá ligado? Então, tipo assim, você ia no site da empresa, sei lá. Tinha um monte de empresa grande que tinha a... Como que o nome é? Surfline. Surfline. A Surfline era conectada com ele, tá ligado? Então, tipo assim, a Surfline que a galera vai na Surfline, você tem que ir no site da Surfline ou algum site conectado com a Surfline. Então, aquele software é dele assim, tá ligado? Ele meio que começou essa parada. Caramba. E eu fiquei quatro anos nessa empresa, só que eu queria vídeo, cara. E eu ganhava muito mal. E eu queria fazer vídeo. Eu queria trabalhar com coisa que eu realmente gostava, né? É o que eu tava ali pra fazer. Eu quero fazer vídeo. E aí, eu consegui uma oportunidade e fui pra televisão. Foi pra Univision. E como que você cavou essa oportunidade? Mano, Craigslist, cara. E eu já tava com Green Card, tá ligado? Então, tipo assim, eu já podia sair dali. E minha filha já era nascida, já. Minha filha era bebezinha, tá ligado? E aí, meu, o cara me tratava muito bem nessa empresa, tá ligado? Caramba. Eu tratava muito mal. Eu sempre fui tratado mal em todas as empresas que eu tava ali. Hoje em dia, não, tá ligado? Porque hoje em dia a galera me respeita, tá ligado? Mas na época que eu não era ninguém, eu era nada. Então, a galera me desrespeitava, tá ligado? Nas pizzarias, sempre fui tratado mal. Essa empresa aí, o cara me tratava mal demais. Demais, assim, ó. Tipo... Mas qual que era? Era a vibe dele mesmo? A vibe do cara, mano. A vibe do cara tratava mal, tá ligado? E nas pizzarias, trabalhar em cozinha. Quem trabalha em cozinha tá ligado, cara. A galera te trata mal. Que loucura. Sempre fui tratado mal. Hoje em dia, desde que eu entrei na televisão, nunca mais aconteceu. Tá ligado? Porque ali na televisão, eu digo que... Eu tive vários momentos que mudaram a minha vida aqui. Foi o compra dessa câmera. Foi o dia que eu embarquei, que eu deixei meu pai lá sem eletricidade na casa. Porque a gente não tinha dinheiro pra pagar. Porque eu só ganhava 70 dólares por mês. Tá ligado? E a minha meta e a dele era que eu viesse pra cá pra arrumar a nossa vida. Então teve vários momentos, assim, na minha escalada aqui dos Estados Unidos. Primeiro ali no meio de embarque. Depois do dia que eu fui entregar pizza, que eu consegui o trampo. No meu primeiro dia, eu já ganhei mais do que eu ganhava um mês no Brasil. Total. Tá ligado? Fiquei lá 12 horas lavando o prato. Ganhei mais do que um mês inteiro trabalhando na TAM. Tá ligado? Então, tipo assim, depois eu poder trocar de pizzaria. Depois eu saí da pizzaria e fui trabalhar nessa empresa. Depois eu saí dessa empresa e entrar na televisão. Aí minha vida mudou, velho. Porque entrar na televisão, eu já fazia vídeo bem. Eu já fazia animação em After Effects. Sim. Eu já editava, tipo, o Premiere bem. Tá ligado? Então, eu já operava a câmera muito bem. Porque nesse tempo inteiro que eu fiquei trabalhando nessa empresa. Ou melhor, desculpa. Na época da pizzaria, esses seis anos de pizzaria. Eu ficava de madrugada acordado. E a brasileira que me conhece, a galera, se tiver alguém assistindo aqui, a galera vai lembrar. Que eu era o cara que não dormia. Tá ligado? Que eu chegava da pizzaria às duas, três horas da manhã. Que a pizzaria fechava à tarde. E eu ficava acordado até às oito da manhã estudando quase todo dia. Quase todo dia. E era a meta. Minha meta era ficar muito foda numa profissão que eu nem sabia que existia. Então, eu falei, meu, eu quero aprender muito isso aqui porque é legal de fazer. Eu me divirto de fazer. Então, eu ficava ali. Nessa época era hobby, total. Era hobby. Era hobby. Tá ligado? Na época de pizzaria era hobby. Porque eu queria aprender pra conseguir fazer o videozinho, os vlogs, né? Que na época eu nem chamava vlog, né? Pra eu poder botar vídeo na internet pra minha mãe e meu pai ver. E meus amigos do Brasil começaram a ver. Eu comecei a achar muito legal a galera começar a comentar. E eu fiquei, cara, a galera comentando é muito legal esses vídeos de comentar, né? De falar, a mãe comentar. Então, eu comecei a ficar maravilhado com a parada, sabe? Então, tipo assim, eu vou aprender, vou aprender. E sua esposa nessa época fazia o quê? Então, nessa época da pizzaria eu namorava com uma brasileira. Eu morava junto com ela. A gente morava junto. E ela foi a pessoa que provavelmente mais sofreu comigo na profissão. Porque eu não... Cara, a gente não ia dormir. Não vivia. É assim, era o dia inteiro na pizzaria. E depois... Mano, é uma pessoa que entendia muito que é o que eu queria fazer, que eu queria aprender, tá ligado? Respeitava, realmente. Respeitava pra caralho. Me deu uma força legal nisso. Porque, pô, eu ia dormir e todo dia era oito horas da manhã, cara. E eu tinha que estar na escolinha de inglês a uma hora da tarde. Que isso! Aliado, pra poder... Então, eu dormia ali uma merrequinha, depois ia. E depois de ir lá da escolinha, eu já ia direto pra pizzaria. Caramba! Aliado, ficava na pizzaria lá das quatro horas da tarde às três horas da manhã. Aliado? Era a única janela que você tinha pra estudar, era aquela? A única janela que eu tinha, cara. E não tinha smartphone pra poder ficar aprendendo. Era ou eu sentar ali no YouTube, ou ler no Google, porque o Google também já tinha alguma coisa ali, tá ligado? E dali fui aprendendo. É por isso que eu falo. Essa fase da minha fase de pizzaria, era uma outra... Era um outro Luigi, era uma outra vida. Era tipo assim, eu tava aprendendo inglês, eu tava aprendendo a viver aqui, tava aprendendo a viver sozinho, tá ligado? Eu tava, tipo assim, aprendendo uma profissão que eu nem sabia que era uma profissão ainda. Sim. Eu tava aprendendo uma parada que eu não sabia o que era. Eu queria fazer vídeo, eu queria fazer filme. Aí eu comecei a fazer uns filmezinhos na pizzaria. Eu pegava a molecada da pizzaria e aí a gente fingia que um matava o outro e fazia barulho. Aí eu aprendi a colocar barulho de tiro. E tenho tudo até hoje esses vídeos, cara. Que foda. Tem um canal que chama Luigi na Califa. Se você quiser ouvir os vídeos mais horríveis que eu já fiz, vai num canal que chama Luigi na Califa. Foi o meu primeiro canal. E tá lá aí no YouTube. Tá lá, se você entrar no YouTube vai estar lá. Se você vai lá no meu primeiro vídeo lá, você vai ver umas edições bizarras que eu fazia, cara. Era bem, tipo assim... Mas pra época era bem disruptivo. É, cara, ninguém sabia o que que era. É. Tá ligado? Era meio Hermes e Renato a parada. Total, total. E aí foi saindo dali. Você tinha referência nessa época? Não tinha, porque não tinha de onde ver, tá ligado? A minha referência era... Caralho, foi bem da sua cabeça mesmo. A minha referência era eu fazer coisa. Tanto que o meu canal no YouTube foi o... Acho que se não foi o primeiro canal no YouTube de vlog na Califórnia, foi o segundo. Porque tinha um cara que chama Chocoso, se eu não me engano. É um cara em São Francisco, fazia vlog de moto. Brasileiro? Brasileiro. Em São Francisco. Eu lembro que tinha esse vlog dele que o meu irmão me falava. Meu irmão que mora aqui. Fala, meu, já viu que tem um cara em São Francisco que faz vídeo que nem você faz? E era vlog. E ninguém falava vlog ainda. Então, tipo assim, eu comecei a fazer vlog, de postar vlog em 2007. Caramba, um ano depois do YouTube. É, eu já postava porque eu pegava o link pra colocar no Orkut. No Orkut. Tá ligado? Caramba. E dali, mano, foi e nunca parei, cara. Tá ligado? Até hoje eu faço... Cheguei aqui dentro e tava fazendo vlog. Porque, cara, eu não vou... O vlog é uma parada que abriu as portas pra mim de praticamente tudo que eu ganhei. Ou de tudo que eu tenho hoje foi por causa do vlog, cara. Tá ligado? O vlog eu comecei a postar na internet. A gente começou a ver. Tanto que, cara, muita gente que mora na Califórnia... Ele me segue ali, né? Seguia antes, né? Tu, por que você seguia ele? Eu vi os vídeos dele, mano. Eu vi os vídeos dele. Apareceu pra mim. No Instagram? No Instagram. Já tinha visto o YouTube também? Não, o YouTube eu não vi. Pode crer. Hoje em dia o meu Instagram é muito maior que o meu YouTube, tá ligado? Pode crer. Eu continuo postando no YouTube, mas eu... O Instagram é o meu... O Instagram é onde eu posto mesmo as paradas. Você pode postar coisa mais curta. No YouTube você tem que postar muito longo, tá ligado? Sim. A parada ali é muito... É diferente a pegada, né? E na época... Antigamente o YouTube era mais legal que hoje. Hoje você posta YouTube e, cara, ninguém acaba não vendo, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes não vai nem... A demanda é muito grande, né? Muita gente postando. Muita gente fazendo a mesma coisa, tá ligado? Não que no Instagram não seja, porque no Instagram também... É. A galera postando a mesma coisa também, tá ligado? Total. É. Caralho, mano. E nessa... Dali você ficou quatro anos na empresa, certo? Até ir pra TV. Aí eu achei esse trampo no Craigslist, tá ligado? Eu comecei a aplicar. Eu aplicava pra muito emprego. E nessa época eu já era casado, já tinha minha filha já. Eu era casado com uma americana. E aí já tinha minha filha recém-nascida. E aí, pô, você precisa de um trampo melhor, né? Com criança, cara. Total. E a mãe dela já ganhava muito bem. E eu ganho naquela micharia, velho. Era ruim pra mim dentro de casa isso. Tá ligado? Tipo assim, não sei se já foram casados ou tiveram namorada americana, mas não é fácil. Não é americana não, mas já foi casado. É americana, é difícil a americana. Sim. E aí a pressão era muito grande. E aí o cara, eu já que também me pressionava muito, que eu falei, meu, eu não quero ser graphic design. E aí eu consegui esse trampo na televisão, na Univision, tá ligado? Era Univision e Telemundo. Na época eram duas emissoras junto. E passava o Chaves lá. A gente que transmitia o Chaves dentro dos Estados Unidos, tá ligado? E aí eu falava espanhol por causa de trabalhar em cozinha. Sim. E aí o cara me contratou, eu era só em espanhol, tá ligado? O trampo. O trampo. Porque eu editava vídeo em espanhol. Eu editava propaganda. Ah. Ia pra rua gravar propaganda. De vez em quando fazia alguma coisa de notícia aqui e ali, mas a minha área era a área de produção dentro da televisão. Era onde fazia o dinheiro. Então, tipo assim, eu trabalhava pra parte de fazer propaganda. Ia pra rua, ia pra restaurante, fazia muita propaganda de restaurante mexicano. Sim. Muito, muita propaganda de carro. Muita propaganda de carro, assim. Concessionária. Muita, muita, cara. E ali, basicamente, eles vendiam o Media Kit. É, o Media Kit, tá ligado? Vendia. E aí é o que pagava a televisão, né? Que o que... Não sei se muita gente sabe, mas o que paga a televisão, pelo menos aqui nos Estados Unidos, é propaganda. Tá ligado? É anunciante, tá ligado? E como são emissoras grandes nacionalmente, mas é emissora pequena local de São Diego. Então, os caras precisavam vender propaganda. Mano, eu fazia muita propaganda e foi ali que realmente eu aprendi a profissão. Foi ali que eu vi que é o que eu amava fazer. Foi ali que o cara que me ensinou, o Juan, que era meu chefe na época, mexicano, gente finíssima. O cara me ensinou tudo o que eu sei, velho. Tudo o que eu sei de business, de televisão, tudo o que eu sei que hoje em dia eu ainda uso, eu aprendi com esse cara, velho. E o cara, ele me dava o trampo, mesmo se eu não soubesse fazer, ele falou assim, vai aprender, você aprende. E foi isso que eu aprendi, cara. E dali eu fiquei nessa emissora, eu fiquei dois anos nessa emissora. Aí a Telemundo saiu de dentro da emissora e foi para a NBC. Que a NBC é a maior emissora de televisão dos Estados Unidos, que é da Comcast. A Comcast tem a Telemundo, a NBC, a USA, tá ligado? Tem tipo assim, muita coisa. São várias emissoras e uma só, né? Sim. Que os caras têm. E ali eu consegui entrar na NBC, cara. Foi na loucura, assim. Eu sabia que estava saindo a Telemundo, eu já tinha visto que um repórter amigo meu tinha sido contratado pela Telemundo dentro da NBC. E ele falou para mim, meu, vai no site que estão contratando o produtor, tá ligado? Aí eu fui no site, apliquei. Fiz o processo, demorou quatro meses o processo da NBC. Caramba. E ali eu entrei na NBC, aí mudou. Estourou. Aí já a minha vida é outra. Entrando na NBC, minha vida foi tipo, cara, é um brasileiro trabalhando dentro de uma emissora americana. Gigantesca. Uma das maiores emissoras do mundo. Eu fazendo projeto nacional. Já não era mais projeto local. Já era propaganda nacional. Já fazendo promo nacional. Tá ligado? Fazendo projeto, meu, para a FIFA. Fazendo projeto para a Toyota, para o McDonald's. Então eu comecei a dirigir projeto muito grande. Tá ligado? Tipo assim, eu entrei lá e aquele lance... Você era um dos precursores ali dentro. Não, essa emissora já existia. O que aconteceu é, a Telemundo saiu do canal 33 e virou canal 20. Só que todo mundo do canal 33 foi mandado embora. Ou ficou na emissora que eu estava antes. Que era mais enxuta. Era mais enxuta. Aí a gente já foi para o prédiozão da NBC recém construído. Em San Diego também? Em San Diego. Fica na Freeway 15 ali. No iniciozinho da Freeway 15 em San Diego. É, na 15. Então aí, meu, ali já... Tipo assim, eu já entrei lá. Já, tipo, com um cargo muito melhor, ganhando uma grana boa. Tá ligado? Já para fazer projeto grande. Já com um escritóriozão desse tamanho só para mim. Tá ligado? Um estúdiozão punk já com o melhor computador que eu poderia ter na época. Era os caras já... Esse aqui é o melhor computador que você pode imaginar. Porque eu fazia já animação em 3D. 3D nessa época? Quando eu já entrei ali, eu já estava no grau já. Já fazia animação 3D. Já estava legal no After Effects. Meu, dominava todas as câmeras possíveis e imagináveis ali. Tá ligado? Tipo assim, o que eu tive que fazer, mano... Na minha época, o que eu pensava era... Vai ser eu contra um americano. Tipo assim, o meu inglês é bom, mas não é tão bom quanto o americano. O meu espanhol é bom, não tanto quanto de um mexicano. Ou de um boliviano, ou de um... Na verdade, não é só mexicano. Latino, né? Latino. Então eu tive que, mano, me aperfeiçoar em tudo. Eu fiquei... O melhor que os caras podiam achar em câmera era eu. O melhor que os caras podiam achar em edição ia ser eu. O melhor que os caras podiam achar em After Effects e... Não tanto em 3D. 3D até hoje eu estou pastando. Eu faço... Eu trabalho com bastante 3D hoje, mas não sou o mais... Não é seu... Tá, tá. Mas a minha meta era... Porque agora a empresa que eu trabalho quer que eu faça um curso, tá ligado? Então, tipo assim, nessa época, quando a NBC me contratou, eu estava me preparando muito, cara. Na balança geral, você tinha um pouco de tudo. Eu tinha tudo e, assim, quando eu entrei na NBC, o cara me falou, ó, você... Eu estou te contratando porque você é o melhor editor que a gente achou, você é o melhor animador que a gente achou, você é o melhor videógrafo, tá ligado? Do que a gente achou. E você fala inglês e espanhol. Então a gente precisa de alguém bilíngue. Cara. Entendeu? E eu entrei ali bem na época que ia ser a Copa do Mundo. Quando foi a Copa do Mundo do Brasil? 2014. 2014. Então foi quando eu entrei. Então eu fiz a campanha inteira da Copa do Mundo do Brasil, que saiu nos Estados Unidos em inglês e espanhol. Tudo feito por mim, velho. Nossa, isso é muito rico. Uma equipe. Não, sim, mas você dirigia. Eu dirigi, muita coisa eu filmei, muita coisa eu editei a campanha inteira. Tá ligado? Ali a minha vida, velho, mudou completamente. E, mano, era isso. Isso é uma coisa que eu sempre falo pra galera. Ah, você quer ser, um exemplo, baterista? E, mano, então vai estudar porque você tem que ser o melhor baterista, porque vai ter baterista melhor que você. Você quer ser lutador de jiu-jitsu? Mano, treina muito. Porque vai ter alguém que vai te dar um pau. Total. Tá ligado? Você quer ser um apresentador legal? Mano, vai fazer aula de dicção. Vai aprender. Comunicação. Comunicação, porque vai ter gente melhor que você e vai pegar o trampo e você não vai pegar. Então, pra mim, eu já, desde a época da pizzaria, eu já ficava com aquilo na cabeça. Eu preciso aprender. Então, agora que isso aqui é uma profissão? Então, eu tenho que aprender. Ah, graphic design? Puta, eu vou ter que aprender o Photoshop legal, porque senão alguém vai pegar o trampo. E eu já vim lá de trás, tá ligado? Vim trazendo, vim trazendo. E quando eu entrei na NBC, que foi o boom da minha vida, né, cara? Porque ali eu fiz a campanha da FIFA, ali eu fiz a campanha da Telemundo, tá ligado? Que a Telemundo, a gente tinha que avisar a comunidade em San Diego que o canal não é o 33, que vai pro 20 e pra eles se prepararem que aqueles dois apresentadores que eles amavam ver durante 20 anos já não são mais eles. Tem esses dois novos aqui. E eles são tão bons. Então, a gente teve que montar uma campanha. Campanha de branding? Não, era o total branding, tá ligado? Só que era um branding de uma parada que já existe. Então, como que você faz um branding de uma parada... Rebranding, né? É o rebranding, mas não mudou nada. O que mudou era o apresentador ali, os logos eram o mesmo, o nome era o mesmo. Só que o canal era o outro e você tinha que trazer aquilo de uma maneira mais moderna, tá ligado? Porque o mundo tava mudando ali. Tá, 2014. Então, já tava começando... O YouTube já era uma coisa forte, tá ligado? Tipo assim, a televisão tava passando por uma transição, porque ali dentro da televisão não tinha o streaming ainda. O Netflix, você conseguia ver um filme véio na época. Você ainda recebia o CDzinho em casa. Então, tipo assim, era uma parada muito nova o streaming. Então, ali foi que a gente começou a fazer o streaming também. Começou... A galera começou, ó... Daqui pra frente vai ter essa parada que é o streaming. A gente vai sair... Que hoje em dia é o aplicativo chamado... É o Comcast. Eu trabalhei no Comcast ali, que é meio que um Netflix da NBC, assim, tá? Que você vê os programas de televisão da NBC, da Telemundo, tá ligado? Vários reality shows da Bravo e outras televisões, tá ligado? Caramba! E ali, mano, eu comecei a fazer muita coisa grande, cara. Muita coisa grande. Tipo, comecei a fazer coisa pro The Voice. Comecei a fazer coisa... Muita coisa que eu botava a mão ali, assim, que tava na televisão, que nem eu acreditava. Nessa época, você já tinha essa proporção na sua cabeça? Tipo, assim, tu só tava trampando... Não, eu tava trabalhando, cara. Só que acontece o seguinte. Eu comecei a me aperfeiçoar. E a minha ferramenta de aperfeiçoação... Ah, preciso aqui. Pô, cara, ninguém sabe limpar... Puta, foi filmar... O cara foi fazer uma cobertura pra... Tipo, jornal nacional daqui, assim. A luz ficou muito forte na cara dele. Ninguém sabe arrumar. Puta, o Luigi sabe arrumar. Joga no Luigi. Aí eu jogava pra mim e era coisa simples. O cara simplesmente filmou com um ISO muito alto. Você vai dar uma acertadinha, tira um pouco. E, mano, muita gente não se aperfeiçoava nisso. Tinha gente trabalhando lá dentro há 20 anos fazendo a mesma coisa. Então eu pegava um cara que nem eu. Que, mano, quando eu vou aprender um bagulho, eu sou fissurado, velho. Eu fico em cima ali, ó. Tá, eu vou aprender, vou aprender, vou aprender. Então eu comecei a querer aprender a consertar a imagem ruim. Tá ligado? E ali eu comecei... E que acontecia bastante, talvez, nessa época. Acontecia bastante isso. Aí caía pra quem? E isso daí me mantinha o emprego, tá ligado? Total. E me mantinha o emprego, me mantinha o emprego. E nisso, cara, comecei a fazer... Fiz a campanha da FIFA. Fiz a campanha... Assim, ó. A campanha da FIFA foi o que mudou a minha vida. E a campanha da Telemundo. Foi onde eu ganhei os Emmys, tá ligado? Então, tipo assim, eu ganhei os dois primeiros Emmys com a campanha da Telemundo. Que a gente fez uma campanha muito punk, tá ligado? Helicóptero e... Tem um carro... Como que ele chamava? Tipo, chama o Tornado da Telemundo. Que era um carro gigante, uma caminhonete gigante. Que a gente tinha drone nela. Era uma parada bem louca, assim. A gente fez uma campanha gigante. Pegou, meu... A galera que tava apresentando já era uma galerinha meio, tipo assim, nova, mas de nome. Dentro do mercado latino. Sim. Gravamos só com câmera de cinema, tá ligado? Coisa ficou linda. E a gente conseguiu indicação pro Emmy, ganhamos, tá ligado? Mas eu ganhei uma como diretor. Que eu dirigia essa campanha. Uma das campanhas, foram várias campanhas. Uma delas eu dirigi. E eu gravei a música da campanha. Então, tipo assim... Você mesmo? Eu gravei. Gravei a música da campanha. E era um jinglezinho bem simples. E eu ganhei um Emmy pela música. Que eu chamo... Que é o meu Emmy Grammy. Porque eu gravei... Tipo assim, o que existe é o Emmy, o Grammy e o Oscar, né? Que tipo assim, é o máximo que você pode chegar na sua carreira de ganhar. Então, tipo assim, eu toco em banda, mas eu nunca vou ter a chance, talvez, de ganhar um Grammy. Mas eu ganhei um Emmy por música. Total. Tá ligado? Esse foi os meus dois primeiros. Tipo, eu gravei a música, fiz a direção, ganhei. Só que aí, tipo assim, teve várias indicações e eu não ganhei. Eu tenho nove indicações por Emmy. Caralho! Tá ligado? Das nove indicações, eu ganhei quatro. Aí, no ano seguinte, veio a Copa do Mundo. Entendeu? 2014. 2014. Como que funcionou? Eu entrei em 2000 e... Cara, foi 2014. A Copa do Brasil, é. Foi isso, não foi? Foi 2014. Cara, então qual que foi a Copa? Qual foi a Copa de 2018? Rússia. Tá. Então não foi... Desculpa. A Copa da Rússia que eu fiz a campanha. Pode crer. Porque nessa Copa de 2014, eu tava na outra emissora. Tá. Eu tava na emissora... Tava na Univision. Pode crer. Então, na Copa de... Da... Da Rússia. Da Rússia, eu já tava na... Eu tava na NBC. Aham. Porque eu lembro que a minha filha já era maiorzinha. Ela ia comigo trabalhar direto. Como que funciona essa indicação? Cara, é assim, você tem... Tem o Emmy Awards, que é o que todo mundo vê lá. O Brad Pitt, vê... Mas ninguém sabe que tem a parte de edição, que tem a parte... Tipo assim, ele é dividido em vários... Categorias. Categorias. Então as categorias importantes, ela não vai pra televisão. Quem quer saber quem é o Luigi que fez edição da Telemundo? Na Copa do Mundo? Ninguém quer saber disso. O cara quer saber os programas grandes da televisão. Ou tipo assim, algum filme que passou... Tipo assim, é televisão. Tudo que é da televisão é o Emmy. Sim. Tudo que é de filme é o Oscar. Tudo que é de música é o Grammy. Pode. Tá ligado? Entendi. Então tipo assim, uma galera meio que confunde. Ô, você ganhou os Grammy lá. Não, ganhei Grammy nenhum, cara. Ganhei o Emmy, que é da televisão. Então tudo que vai pra televisão é isso aí. Então a parte grande, a parte que a galera vai querer assistir, vai pra televisão. Aí tem as subcategorias, que é edição de coisa local, de edição de luz, tá ligado? Que tem todos esses prêmios. Então tipo assim, aí o que acontece? A emissora pega os melhores projetos. Toma uma água aqui. Tá. Você quer perguntar alguma coisa? Não. A emissora pega os melhores projetos deles e eles pegam e mandam pra academia. A academia seleciona o que eles acham que vale a pena e mandam. É muito difícil ganhar, velho. Tá ligado? É uma parada que não é muito fácil. Tanto que eu nunca mais ganhei. Aí eles mandam pra esses profissionais da área, tá ligado? Tipo assim, tem o East Coast, tem o East Coast e o West Coast, tá ligado? Então eles pegam o que é do East Coast, mandam pro West Coast. O que é do West Coast, manda pra lá pra ser votado. Então o que acontece? A galera que é profissional da área, eu poderia participar disso, mas eu nunca quis participar, tá ligado? Porque, cara, toma um tempo da porra fazer isso. Pode falar pra lá. Pode, pode. Toma muito tempo isso. E aí a galera assiste, vota e indica. Ah, tem aqui os indicados. Então de 50 vídeos, 4 é indicado, tá ligado? Então desses 50, 4 foram indicados, esses 4 vêm, aí são votados de... Aí parece que eu não sei, aí o processo eu já não sei como que é feito, tá ligado? Eu acho que tem o pessoal da academia que vota, ou tem alguns profissionais específicos que votam. Aí pegam, tem esses 4 de 50, você vai lá, pô Luiz, parabéns, tá aqui. Quem foi indicado, não sei o que lá, aí você já fica felizão, né? Puta que pariu. Já fui indicado ali. Já muda a tua vida ali. Todo mundo que foi indicado já muda a vida. Caramba. Porque tá no seu currículo indicado ao M Awards, já muda a tua vida, tá ligado? Aí você vai pra premiação, que não é a mesma premiação, não é no mesmo dia do M deles, mas é um bagulho grande, cara. Se a galera que tá vendo aqui ou quiser ver, eu já postei vídeo, tem vídeo de eu ganhando lá, e é um bagulho sinistro, cara. É um evento realmente. É um evento com, cara, a nata do mercado. A nata do mercado. Você não vai ter nenhum ator, mas vai ter apresentador. E tem vários apresentadores grandes lá, gente que apresenta telejornal, gente que apresenta morning show, tá ligado? Então, tipo assim, a nata tá ali, tá ligado? Então, a hora que você é indicado, só de falar seu nome ali, e ainda um nome que nem o meu Luigi, pô, não é um nome muito normal, né, cara? Então, é legal isso, né? De onde que vem? Só pra... Meu pai é italiano. Só pai é italiano, pode crer. Então, minha família inteira é italiana, tá? Meu pai chamava Luigi também. Ah, é? É. Minha família inteira é Luigi, Concetta, Marcello, Francesco, Salvatore. Esse é o nome da minha família. E aí, você vai pra essa premiação, eu fui pra premiação, as duas vezes que eu ganhei, eu fui pra premiação, e, bicho, é um bagulho que você nunca mais esquece, tá ligado? E, tipo... Eu falo que é que nem ganhar uma Copa do Mundo, você joga o futebol. Pode crer. O seu esporte é futebol, puta, você ganha a Copa do Mundo. O seu esporte é jiu-jitsu, você foi campeão mundial. O seu, é... Cara, não sei, se é o corredor de Fórmula 1, você foi campeão mundial. Você faz vídeo, ou você vai trabalhar na televisão, você ganha um Emmy. Você faz filme, você ganha um Oscar, tá ligado? É o... É o ápice. É o ápice da carreira do cara. Não tem como você não... E aí, nesses dois primeiros, qual foi a indicação? Isso foi em 2018, né? Então, em 2018 eu ganhei o primeiro, que foi da campanha de 2017. Aham. Então, a campanha foi... 2017 foi a campanha da Telemundo, eu tava confundindo tudo aqui. Sim. Foi a campanha da Telemundo, aí a gente foi indicado em 2017, ganhamos em 2018. E qual que era a campanha? Era o rebranding. Ah, tá. Tá ligado? Eu ia refazer a Telemundo ali. Essa era a categoria? Não, as categorias... Tem muita categoria. A minha categoria foi direção geral, que eu ganhei como direção geral, e música. Tá. Então, tipo assim, essas duas. E só nesse você ganhou dois M? Dois M's. No ano seguinte, a gente foi indicado de novo pra campanha da Telemundo. Aham. Aí eu fui indicado por edição e música de novo. Caramba. Mas eu tive mais... Tipo assim, eu tive mais indicações. Indicações. Eu tenho nove indicações. Aham. Tá ligado? Então eu tive algumas outras indicações ali. Aí eu ganhei de novo na música. Eu gravei um samba. Coloquei um samba na televisão americana. Tá ligado? Eu falei, meu, nada mais futebol do que samba, velho. Tá ligado? Gravei um sambinha muito básico. Um pandeirinho. Tá ligado? Uma garrafinha. Você mesmo. Eu mesmo, no meu escritório. Garrafinha. Aí batendo na mesa. Tá ligado? Aí eu acho que tinha um tamborizinho que eu peguei com alguém também e gravei. Bem básico. Aí eu chamei uma galera pra bater palma. Batei no palma. Aí depois joguei no Logic. Aí eu comecei a colocar uns instrumentinhos no Logic. Tá ligado? Cuica. Cuica. Cavaco. Tinha o cuiquinha do Logic. Comecei a gravar uns negocinho ali. Tá ligado? Mano, aí gravei o som. Que poda. É. Botei um... Porque eu já gravava música, tá ligado? Aham. Sempre gravei música. Então eu falei assim. Pra mim vai ser boiada. Eu nunca tinha gravado um samba. Tá ligado? Aí eu tenho uns vídeos depois até. Pode mostrar pra você. Manda. Manda. E aí fui gravando. Gravei esse som. E, mano, a galera pirou. Tá ligado? Pô, que louco. E, mano, pra mim nada mais futebol que o samba. Samba, futebol, vai junto, velho. Não tem gente. Você vai aqui nos jogos que nem tem aqui. O que os caras tão tocando? É um... Batuca, exato. Acabei de gravar o Loyal, que é o time de San Diego. Aham. Do futebol? É, um time de futebol. Fui fazer um freelancer pro time que tava jogando contra eles. Aham. E atrás do gol... E eu pensando, mano, isso aí vem do Brasil. Tá ligado? A galera no Brasil já fazia isso aí, ó. Nos anos 40 lá no Brasil, tá ligado? Caramba, que loucura. Então, no segundo ali que você ganhou, foi já nesse projeto da Copa. Da Copa do Mundo. Pode crer. Aí, ganhei. Aí, depois disso daí, eu saí da televisão. Aham. Tá ligado? Saí da televisão e aí eu fui fazer... Falei, ó, vou fazer freelancer. Eles queriam que eu mudasse pra Los Angeles. Sim. E não tinha como mudar pra Los Angeles. Porque o que eu já tava fazendo lá, já tava pequeno pra mim. E a minha chefe já falou, meu, não... Tipo assim, eles iam ter que dar... Um aumento muito grande pra eu poder continuar lá. Porque eu já tava querendo ganhar mais. Porque eu tava fazendo gerar muito mais coisa. O meu chefe já falou, velho... Já, tipo assim, já não tá dando pra você aqui. Tá ligado? A gente precisa... A empresa tá pequena. Essa área tá pequena. Porque o que você já tá fazendo, já tá fazendo a parte de animação. E é uma empresa que eles estão ligados, tá ligado? Tipo assim, se o cara começar a fazer isso, a gente vai ter que passar isso pra ele. Tá ligado? Se o cara começar a se destacar, eles vão ter que bater o teto. Ou vão ter que me promover, ou vão ter que dar uma outra posição. E eu já não tava dando mais pra mim fazer o que eu tava fazendo. Porque eu já tava fazendo coisa nacional. Tá ligado? Eu já tava pegando o projeto da... Telemundo, tipo assim, tô no estado inteiro, mas tem os locais. Sim. Eu já tava pegando o projeto da Telemundo de Miami. Tá ligado? Então, os caras, tipo assim, você vai ter que, então, mudar. A gente vai ter que passar você pra parte de criação que fica em Los Angeles. Criação geral. Geral. Já era uma coisa mais, tipo assim, mais unificada do país inteiro. Já não era mais eu fazendo só projeto. Eu já fazia projeto nacional. Projeto que ia no ar em San Diego, mas já ia... Em outros lugares também. Em outros lugares. Mas ali, aqui em Los Angeles, já é um projeto... Los Angeles e Miami é onde fica as sedes. Sim. Então, ali, se eu ia fazer coisa, eu ia mandar pras emissoras locais. Total. Tá ligado? E eu falei, não vou. Não tem como. Minha filha tá na escola. Na época, eu era casado. A minha mulher, ela tem um emprego muito bom. Não dá. Eu tinha acabado de comprar uma casa. Caramba. Eu tinha comprado uma casa fazia nem seis meses. Pô, então você fez bastante dinheiro nessa época. Fiz uma grana. Que foda, mano. Fiz uma grana legal ali. Foi aí que mudou realmente a sua vida. Em relação financeira. Mas, tipo assim, eu não ganhava tão bem, assim. Se parar pra pensar, eu ganhava legal. Comprei um carro novo. Tipo assim, quando pagamos a casa, eu tava pagando. Sim, sim, o mortgage. É, mas, tipo assim, eu já tinha uma situação muito melhor ali. Eu ganhava uma grana legal, tá ligado? Tipo assim, eu já tinha um respeito muito grande dentro do mercado do audiovisual, tá ligado? Então, no Brasil, todo mundo... Das emissoras de televisão no Brasil, a galera já me seguia. A galera já sabia quem eu era, tá ligado? Já tinha projeto meu de coisa que ia pro ar no Brasil, que era eu que tinha feito aqui. Caramba. Tá ligado? Trabalhei com aquela... Quantos anos você tem? Tenho 24. Você não é da época do primeiro carrossel do Brasil? Não, primeiro não. Mas lembro do carrossel. Mas tinha a Maria Joaquina. Sim, pô. Você sabe quem que é? Sei, sei. Eu trabalhei com ela. Maria Joaquina é a... Como que é o nome dessa menina? A Larissa Manoela? Não era? Não, mas a mexicana. Ah, tá, 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 tá. A galera da minha época sabe quem era. Então, tipo assim, na época que no Instagram eu postava histórias com ela, mostrando projetos, não sei o que lá. Então, tipo assim, eu comecei a trabalhar com gente muito grande. Caramba. Muito grande. Fazer com gente muito grande. Só que eles queriam que eu viesse pra Los Angeles. E eu falei, não tem como. E eles falaram, então a gente não tem como ficar com você. Então a gente vai eliminar o seu... Seu trampo? A sua posição. E aí eu fiquei... Aí eliminaram a minha posição. Eu fiquei mais dois meses. E aí eu falei, eu vou fazer freelance. Vou pro freelance. Tá ligado? Vou ficar mandando currículo, mas tipo assim, eu não vou pegar qualquer trampo. Tá ligado? Sim. E eu tinha que ser em San Diego, tá ligado? E aí eu peguei e comecei a fazer freelance. Fiquei fazendo freelance o ano de 2019 inteiro. San Diego nessa época já era desenvolvido? Já. Já, né? Sempre foi cidade muito grande. Cara, quando eu cheguei não era tão grande. Ah, tá. 2015 ali como mudou a cidade, tá ligado? 2015 até agora, assim, nos últimos quase 10 anos, é outra cidade. Por que que você deu isso? Muitas empresas indo pra lá? Ah, não sei, mano. Muita gente foi pra lá. Total. Tá ligado? É uma cidade com um clima bom, com um lugar legal. Acho que é isso. Isso eu não sei te dizer. Total. Pode crer. Aí, nisso eu saí da televisão e no dia que eu saí da televisão, no mesmo dia, meu pai faleceu no Brasil. Nossa. E eu me separei da minha ex-mulher nos dois meses recorrentes. Então, a minha vida ali, tá ligado? Eu saí da televisão, fui fazer freelance, meu pai faleceu e me separei. Aí, minha vida, pum, caiu, velho. Tá ligado? Eu fui lá pra baixo, fiquei... Mas, tipo assim, comecei a fazer... Não tava fazendo tanto dinheiro. Fiquei meio, tipo assim, meio mal meu pai ter falecido, separar, tal. Comecei... Aí, eu conheci a minha ex-mulher, que é a mãe do meu filho agora. Tá ligado? E aí, comecei a fazer freelance e nessa época de fazer freelance, voltei a fazer freelance pra televisão que eu trabalhava antes, que é a Univision. E eu ali, ó, matando com pau e sempre tocando, sempre toquei em banda. Sim. Sempre tocando. Isso é uma coisa que eu não falei muito, mas eu sempre toquei na noite aqui. Toquei na mesma banda de reggae por 10 anos, na mesma banda aqui. Aqui? Aqui em San Diego. Mesmo ganhando um Emmy ali... Sempre na mesma banda. Mesma banda. Só que a galera começou... A banda começou a ficar maiorzinha, os caras começam a fazer turnê e eu não podia fazer por causa de trabalho, por causa de filho, tá ligado? Aí eu saí da banda na época da pandemia, tá ligado? Cara, então durou bastante. Durou, fiquei 10 anos. Fiquei 10 anos. Você sente falta, mano? Cara, eu sinto falta, porque eu tô voltando a fazer agora de novo outro projeto de tocar cavaco banjo, mas com distorção, tá ligado? Vou fazer uma parada diferente. Tu fala, tipo dubstep, tipo eletrônico? Então, um dub, meio reggae, com punk misturado. Vou fazer uma parada meio maluca tocando um banjo, tá ligado? Não, vamos chegar nesse ainda, né? Então, aí eu saí da televisão, aí eu fui morar sozinho com a minha filha. A minha filha mora metade comigo, ainda mora metade comigo, metade com a mãe dela. E ali fiquei o ano de 2019 quase inteiro fazendo... Fiquei uns 10 meses fazendo freelance, só que já não ganhava bem, né? 2019, agora? 2019, e já não ganhava bem, fiquei tipo assim... O meu pai faleceu em dezembro de 18, janeiro de 19 eu já tava morando sozinho, tá ligado? Com a minha filha. Sim. E aí eu fiquei nessa até de fazer freelance até final de 2019, foi quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, que é a empresa mais foda que eu trabalhei. Hoje eu trabalho com filme de esporte. Caramba! Filme? Tipo assim, produção é filme, é vídeo, é... Qualquer coisa, audiovisual. É audiovisual pra esporte, tá ligado? E aí nasceu o meu filho, nasceu em... Quando eu peguei esse trampo, a mãe dele já tava grávida dele. E aí foi quando eu comecei a trabalhar no San Diego Seals, que é um time profissional de lacrosse, que é um esporte canadense, velho. Que é aquele da vassourinha, não. É quase, é uma vassourinha, né? É um stick, que você vai passar, é tipo um hockey, é quase um hockey de grama. Ah, tá, que tá no cavalo, ou não? Não, não é. Ah, que tem uma redinha na... Na redinha, é. Pode crer, pode crer. Não é um esporte muito popular, velho. Sim. Mas é o esporte que mais cresce nos Estados Unidos. Caramba! Então, é o seguinte, aí eu consegui um emprego... É um grupo esportivo, sabe o Alibaba? Sim. Sabe o Alibaba? Sim. O dono do Alibaba é meu chefe, é meu patrão. No way! É o chinês mais rico do mundo, né? O cara, ele é dono do Brooklyn... Agora, nesse momento agora, eu trabalho pro San Diego Seals, pro Los Angeles Futebol Clube, pro Brooklyn Nets e pro Las Vegas Desert Dogs. É um monte de time. Caramba! E o dono do Alibaba é dono desses times? É dono de um grupo esportivo na China. Ele tem um escritório, que eu não vou falar o nome do escritório, mas ele tem um escritório na China que só toma conta dos esportes do time dele. E é um hobby do cara. É hobby. Caramba! Porque ele é dono... Ele é... Agora, ele é o... Eu não sei se ele é o presidente do Alibaba agora ou se ele é o vice. Porque teve um problema lá com o presidente do Alibaba, que era o sócio dele. Aham! Eu não vou falar muito disso, que eu não sei muito bem. Sim. Mas o cara desapareceu na China lá, né? Tá. E aí ele que ficou o principal. Só que aí ele tem os times, né? Ele é dono do Brooklyn Nets da NBA, velho. Caramba! É gigantesco. É gigantesco. E eu trabalho agora pro Brooklyn Nets. Caramba! Acabei... Acabei... Aconteceu faz três semanas atrás que antes era só do San Diego Seals. Fazia tudo que era do San Diego Seals. Viajo com o time. Não viajo todos os jogos, mas viajo com o time pra alguns jogos. E faço tudo que é que vai nos telão, tudo que vai pra dentro da mídia social, tudo que é relacionado com televisão e tudo que é, tipo assim... Até projetinho pequenininho, velho. Que eu faço um projeto muito menor do que eu fazia na televisão, tá ligado? Tipo? Cara, tipo uma entrevista com um jogador de 30 segundos que não vai ter edição nenhuma que a gente vai pegar e vai colocar no Instagram. Caramba! Que é coisa que, tipo assim, querendo ou não, eu tava há 4, 5 anos atrás, tava fazendo coisa... Projeto... Projeto do Walking Dead, tá ligado? Tipo assim, eram projetos gigantes que eu fazia antes, que hoje em dia eu tô fazendo um projetinho pequeno, mas, cara, tá me dando muito mais satisfação do que fazer os projetos grandes que eu fazia antes. Nessa sua trajetória, assim, qual que foi um... Teve algum aprendizado ou algum erro que foi muito grotesco, que você aprendeu demais? Ou sempre foi algo bem padrão, assim? Cara, eu acho que você trabalhar com vídeo, você vai errar o tempo inteiro, tá ligado? Tipo assim, erro teve um monte, teve coisa de ir pro ar com... Era em espanhol, eu coloquei em inglês, era coisa que era em inglês, eu coloquei em espanhol, ou coisa de ir pro ar que, de repente, não era pra ir pro ar, tá ligado? Ou coisa de não ir pro ar. Sabe o que acontece quando não vai pro ar? Fica uma... Fica uma... Lacuna. Uma lacuna preta, assim, ó, não vai nada. Então, tipo assim, você preenchendo... Eles chamam de spots, propaganda é spot. Porque você tá preenchendo spots. Tem spots de cara, é o Parker Carnes da spot. Tipo assim, você tem lugares que... E aconteceu isso. Aconteceu de eu trabalhar, ter que trabalhar a madrugada inteira, porque o meu chefe não atendia o telefone, dormiu, e eu precisava saber o que ia pro ar, ele não tinha me falado. Meu, são, tipo assim, são 16, 17 anos só na profissão, velho. Caramba. Tá ligado? E eu digo assim, full time, eu só faço isso, não faço nada mais que seja vídeo, desde 2011. Não, 2013, que eu trabalhei com Graph Design, na verdade, um tempo, na empresa, 2014, ali, eu digo, 2014, até agora, assim, que eu tô assim, ó, não preciso mais pôr a mão em Graph Design. Total. Tá ligado? Sim. Mas, assim, altos e baixos, cara. Teve altos e baixos, teve muitos baixos. Muitos, muitos, tipo assim, na época que eu... Da pandemia, graças a Deus, eu tava trabalhando já. Já tava nessa empresa. Mas, antes da pandemia, quando eu tava fazendo freelance, bicho, eu chegava um momento que eu não tinha nem dinheiro pra pagar meu aluguel. Caramba. Tá ligado? Então, tipo assim, você vê, você vai de uma época, do momento... Do auge, do ápice, né? Que você compra uma casa, que você compra um carro zero, ao momento que, cara, o meu irmão tava me ajudando a pagar meu carro. Tá ligado? Então, tipo assim, freelance eu não quero fazer nunca mais, velho. Só se, tipo assim, eu for muito obrigado a fazer freelance, porque eu não... Cara, eu não volto pra esse mundo do freelance, não, velho. Ainda faço. É ingrato, né? É ingrato. Eu ainda faço, mas eu tenho o meu cheque ali, graças a Deus, chegando, tá ligado? Mas, tipo assim, viver, largar o emprego e arriscar ficar no freelance, bicho. A galera não quer pagar, a galera quer pagar pouco, a galera não... Tá ligado? Tipo, o cheque demora pra chegar, mas o seu aluguel tá ali pra pagar, tá ligado? Total. Então, tipo assim, eu prezo muito esse lance de trabalhar numa empresa, tá ligado? Sim, ser fichado ali. Tanto que hoje em dia, pô, eu trabalho no escritório do time, e o escritório do time a gente tem, como é lacrosse, então o escritório do nosso time aqui de San Diego também tem uma parte do time de Las Vegas, tá ligado? São dois times do mesmo dono jogando na mesma liga, tá ligado? Caramba. Mas eu trabalho pros dois times agora. Porque o interesse deles não é a competição em si, é o business, né? Pra ele é o business, né? Pra galera que joga, pra galera que trabalha. Você quer ganhar, tá ligado? E o nosso time é o time mais... É o time, assim, o primeiro ano do time foi em 2018, eu comecei a trabalhar em 2019, eu entrei no segundo ano do time. O Las Vegas, a gente acabou de abrir o Las Vegas. Caramba. E são os dois times mais ricos da liga, tá ligado? Da liga de lacrosse. É, porque a gente pode comprar quem a gente quiser. Porque o cara tem o dinheiro pra comprar. Ele fala, ele gosta de um jogador porque jogou na faculdade que ele estudou. Ele compra o jogador, tá ligado? Ah, não, eu gostei desse cara aqui, vou levar ele pro time. Aqui em Los Angeles ele não tem nenhum time? Não tem. Mas eu acho que vai ter... Que tem o indoor e o outdoor, tá ligado? O indoor que é o boxe lacrosse, que é o que é dentro das arenas, tá ligado? Sim. E tem o outdoor que é em estádio. Vai ter, acho que de estádio aqui, porque vai ter as Olimpíadas em 2028, né? Antes. Antes, não é? 2024 e 26 é a Copa do Mundo. Aqui, eu acho. As Olimpíadas de Los Angeles é 28, eu acho, não é? É 28? Acho, não tenho certeza. Não tenho também, é exato. Estão querendo colocar o esporte, então eles vão trazer um time pra Los Angeles. Que provavelmente ele vai ser o dono. Ele é dono da... Tem a liga que a gente joga e tem a liga outdoor, que é a... Acho assim, que é a mais conhecida porque o lacrosse é muito grande em universidade aqui. Sim. Então tem muito lacrosse em faculdade. Ele é o maior investidor da liga, tá ligado? Então o cara, tipo assim, ele não é dono dos times, mas ele é dono da liga. Da liga. Praticamente, tá ligado? Ele é o maior investidor, ele não é dono da liga, ele é o maior investidor da liga. Sim. Então o cara é apaixonado por lacrosse. Que loucura, mano. Ele jogou lacrosse, o cara. E ele tá ajudando a desenvolver o esporte, basicamente. Ele é o principal investidor do esporte no mundo. Caramba. A gente acabou de ter o mundial de lacrosse em São Diego. Ele foi o maior investidor. É ele que pagou o mundial. Ele pagou pra... Foram 35 países que veio jogar. Caramba. 35 países. Já é gigante a parada. Tipo assim, na nossa comunidade brasileira... Na real, tem um time brasileiro que vai jogar agora um semi-mundial na Jamaica. E eu fiz parte da comissão de montar o time brasileiro de lacrosse. E já tem uma equipe brasileira. São 14, 15 filhos de brasileiros jogando. Caramba. Pra você jogar na seleção, você tem que ter passaporte brasileiro. E a seleção brasileira não fala nem português. Muito louco. Eu tenho o WhatsApp da galera, então a gente se comunica. Ninguém fala português. É inglês. Eu te mostro depois. A comunicação da seleção brasileira de lacrosse é inglês. Só que todo mundo tem passaporte brasileiro. Todo mundo é filho de brasileiro. Todo mundo. Tem um cara que fala português, que a gente começou a se comunicar. Então eu fiz parte dessa primeira comissão inicial da seleção brasileira de lacrosse. E é do outdoor, que é o que joga em estádio. E tá indo pra Jamaica. Caramba. Como que foi pra você iniciar nesse trampo? Cara, eu tava procurando emprego. O Craig existe também? De novo? Não. Tem um negócio que chama... Eu não me lembro o site. Team Play. Eu não me lembro muito bem o site. É um site só de esporte. Você coloca seu currículo lá. Ou você vê um se aplica. E eu apliquei. Eu vi e nem sabia o que era, tá ligado? Eu tava meio desesperado, velho. Precisava de emprego assim, ó. Pra ontem. Meu filho tinha... Pra nascer meu filho morava sozinho com a minha filha. Tá ligado? Tipo... E casado ainda com a mãe do seu filho. Com a mãe do meu filho, morando junto, tá ligado? A gente nunca casou no papel, mas morando junto. E cara, a gente ali, tá ligado? O neném pra nascer. Eu tinha descobrido que ela tava grávida, na verdade. Eu tinha acabado de descobrir que ela tava grávida. E eu falei, bicho, fodeu. Tá ligado? O freelancer tá mantendo aqui, ó. Mali, mali, tá ligado? Se botar mais um aqui, vai dar merda. Aí eu ia começar a fazer Uber. Último. Eu ia começar a dirigir, fazer Uber, entrega de comida. No meu primeiro dia, peguei o carro. Fiz todo o lance do Uber. Saí, entrei no carro. Entrei no carro. Aí toca o meu telefone. Aí eu parei o carro pra atender o telefone. E era o cara me oferecendo o trampo. Caramba. Eu nem fiz Uber. Eu simplesmente peguei e voltei pra casa. Aí ela, tipo, cara, não foi a trabalhar. Falei, não, você acredita? Acabei de arrumar emprego. Que benção. Você acredita? Faz quatro anos que eu tô lá, tá ligado? Você tem alguma religião? Você acredita em alguma coisa? Eu acredito. Cresci em católico. Energia. Pode crer. Mas, tipo assim, não sou muito praticante de nada. Acredito que, cara, alguma coisa tem aí, né? Total. Tá ligado? Aí, cara, mudou. Ali, aí que começa de novo a mudança da minha vida, tá ligado? Porque ali consegui esse trampo. Meu, aprendi pra caralho nesse trampo. Tive a oportunidade de viajar por lugares, tá ligado? Eles me mandam pra lugar pra fazer curso. Acabei de voltar do Texas. Fui pro Texas fazer uma conferência de esportes. A nata, nata. Os caras mais foda que existem na parte de vídeo esportivo, tá ligado? E eu tô nesse trampo até agora, tá ligado? E eu provavelmente vou ficar muito tempo lá. Que foda, mano. Depois ali dessa... Você começou ali dentro. O que era o seu primeiro trampo, assim? O que você ia fazer? Você ia fazer os views? Isso. Cara, é o que eu faço praticamente até hoje. Agora vai mudar um pouco. Eu fui promovido pra fazer uma parada a mais. Mas é, meu. Basicamente, eu vou nos jogos do time. E com a minha câmera, eu gravo dentro de vestiário, entrevisto o jogador. Vlogzão mesmo. Na verdade, eu não apareço na câmera. No time. No time. Vou aqui pro cara aí, meu. O que você espera do jogo hoje? Cara, que time que você torce? Não sei se você fala que time você torce. Sou vascaíno. Sou vascaíno. Você vê o TV Vasco? Vejo. É isso. Total. Tá ligado? Eu gosto do Vasco. Eu não sou vascaíno, mas eu diria que é um time que eu tenho... Você gosta do Brasil? Foda. Muito grande. Você deve saber que time que eu torço pra falar isso, né? É um time de São Paulo muito conectado. Portuguesa? Palmeiras. Palmeiras. É um time muito conectado. Palmeiras. O Porco é nosso irmão mesmo. É o único time do Brasil que você pode ir com a camisa assistir o jogo do Palmeiras. É mesmo. O único time do Brasil que você vai no jogo do Palmeiras vestindo a camisa do Vasco e nada vai te acontecer. E vice-versa, tá? Porque dentro do São Januário, o Palmeiras... Pô, louco isso, né? Demais. E é muito bem tratado. A gente se sente muito bem junto. O jogo do Vasco e do Palmeiras é sempre festa. Não vai ter briga. Não vai ter. Vai ter... E que louco isso, né? Eu lembro de ir pra jogo do Palmeiras no Brasil e... Eu fui contra o jogo do Palmeiras e Vasco e... E, mano... Galera ali, ó. Assim, tem os mais... Você não vai ficar no meio da mancha verde com a camisa do Vasco. Exato. Mas você vai ficar no povão com a camisa do Vasco tranquilamente. Se você passar pra galera da mancha verde, ninguém vai te fazer nada. Exato. Tá ligado? Total. Eu não sei se ainda é assim, né, velho? É, sempre foi assim, né? Vinte anos que eu tô aqui, não sei, né? Total. Mas então, aí... Até esqueci o que eu tava falando. Ah, então, não. É meio tipo uma TV Palmeiras. É meio uma TV Vasco, assim. É uma coisa que cresceu muito no Brasil. Tanto que o cara que faz do Flamengo, ele me segue. Caramba. É. E ele começou a fazer do Flamengo. Ele fazia do Flamengo também. Acho que ele saiu do Flamengo. Ele tá fazendo futebol americano. A liga futebol americano que tem no Flamengo lá. Sim. No time do Flamengo. E ele me seguia. Uma galera do Brasil, cara. Uma galera. O cara que faz o do Red Bull me segue também. Ele era do Palmeiras. Cara, que foda. O cara que fazia os vídeos do Palmeiras, da TV Palmeiras. Hoje em dia, acho que ele faz do... Como que é? Bragantino? Bragantino. É, o cara que faz. Ele me segue há muitos anos. E o intuito do... Quem te entrou em contato com você pra fazer esse trabalho? Ou esse trabalho já existia? O trabalho que você faz hoje? E com o time? Isso. Não, eu apliquei. Eu vi lá que precisava de alguém pra fazer vídeo pro time. E aí eu apliquei pra empresa. Eu não sabia o que ia fazer. Eu tava aplicando pra qualquer trampo, cara. Eu tava até quase saindo da área. Você vê como que dá a volta a parada, tá ligado? Sim. Ou você tem que acreditar e tem que ir pra cima, mas tem que fazer dinheiro, né? Exato. Então, tipo assim, eu ia sair da área, mas o que eu pegasse de trabalho, tentei voltar pra mesma televisão, não tava rolando, tá ligado? Não, porque o que eu penso é, qual o intuito do clube em si fazer isso? É divulgar o esporte, é geração de renda também, receita? É branding primeiro, porque o time, quando eu entrei, era um ano que existia. Com isso, você pode vender propaganda, tá ligado? Então, tipo assim, numa dessas assim, você coloca uma marca de tênis. Uma inserção, tá ligado? Cara, tem vários, tem eu e mais um, são dois videógrafos lá. Total. Eu e mais um cara, tem um graphic designer, agora vai ter o cara que vai ficar mais focado em fazer vídeo, eu vou ficar focado agora na parte de animação, de 3D, do que vai aparecer nos estádios, tá ligado? Então, tipo assim, eu vou ficar mais focado nisso. Vou continuar indo pros jogos, vou continuar filmando os jogos, mas eu acho que muita coisa que eu faço menor hoje em dia, não desmerecendo, mas tipo assim, eu vou começar a fazer uns projetos um pouco maiores, mas unificado pro grupo, não só unificado pro time, tá ligado? Pro ecossistema como um todo, né? Vou fazer muita coisa que vai dentro de estádio agora, tá ligado? Vai pro estádio do Brooklyn Nets, pro estádio de Las Vegas, tá ligado? Caramba! Alguma coisa aqui pra Los Angeles também, tá ligado? Pro Los Angeles Futebol Clube, que ele é dono também junto com outros parceiros, né? Mas ele é um dos donos do Los Angeles Futebol Clube. Caramba! Porque eu sempre... Quer falar alguma coisa? Eu sempre pensei nisso, eu falei com ele, cara, isso seria genial realmente, tipo, tem vários clubes e tem muitas ligas pequenas, né? Falei, por que não um clube realmente crescer do YouTube, tá ligado? Tipo, evoluir ali mostrando o treinamento, né? Conversa, resenha do clube, entendeu? E conecta muito, né? Cara, eu vejo o Palmeiras faz isso, cara. Tá aí feito. Eu assisto TV Palmeiras e acho muito legal que ele... Não pelo fato de eu ser... Eu nunca falo em lugar nenhum que time que eu torço, velho. Porque a galera tem muito hate, né? Mas tipo, cara, foda-se. Mas eu vejo muita coisa do Palmeiras, muita coisa. E a TV Palmeiras é uma coisa que me inspira muito dentro do meu trabalho. Foda. Porque eles fazem um trabalho muito legal e é uma parada que o fã quer assistir, tá ligado? Não adianta você fazer uma coisa muito produzida, porque o fã não quer... Não conecta, né? Não, o fã quer estar ali, quer falar, puta, o cara tá sentado aqui amarrando a chuteira e na resenha com o outro que tá ali comendo um pastel. O jogador não vai comer pastel, mas... Tá ligado? Tipo assim, falando besteira, comendo um negócio, uma barrinha de cereal dele, sei lá o quê. Então isso é uma parada que eu tento levar dentro. Só que é uma parada que, assim, é uma... O jeito que o brasileiro faz é um jeito diferente do americano, diferente do inglês. Se você vai assistir a TV PSG, já é um bagulho tipo, mano, produzir cinematográfico, tá ligado? Então tipo assim, depende muito do que o clube tá, quem que vai assistir, tá ligado? Pra mim é legal porque eu só trabalhei com televisão, então eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com uma parada diferente, tanto que já faz quatro anos que eu tô no time. E isso é pro YouTube? O foco principal é o YouTube? É o Instagram. O Instagram? É, o YouTube a gente vai começar a trabalhar o YouTube mais agora. Caramba! Mas é Instagram é o principal pro time, tá ligado? Que foda! É, você falou que o Palmeiras já tá fazendo e tal, mas o Palmeiras é um time que já é gigantesco. A gente tava falando, o que você quis dizer era tipo um time do nada que cresceu... Começou a crescer. Crescer do YouTube, exatamente. Ah, entendi. Eu não tinha entendido. Pensa aqui, meu pai ele joga em umas ligas aqui de Los Angeles, entendeu? E tem ligas que, pô, premiação de 8, 10 mil dólares, 15 mil dólares, entendeu? Então, tipo assim, realmente crescer um time do YouTube do zero, entendeu? Entendi. Cara, é uma parada legal. Entendeu? É uma parada interessante a pensar. É foda que tem o time de San Diego. Sabe quem é o Donovan? London Donovan. 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 Sim, sim. É o meu jogador. Sim, eu acho que ele competiu agora no TST também, no campeonato. Ah, é? Ele é dono do time de San Diego. Ah, é? É. Só que o time acabou de anunciar que a última season já vai, acabou. Caramba. Porque vai entrar o time da MLS em San Diego. Ah. Então, o time novo entrou em San Diego, que é da MLS. Pode crer. Então, tipo assim, eles não vão ter, não tem, e a liga que eles jogam é como se fosse uma segunda divisão da, que não te dá acesso à primeira. Total. O que te dá acesso à primeira nos Estados Unidos é a quantidade de dinheiro que você tem pra pagar. Sim. Então, eles acabaram de anunciar agora, semana retrasada aqui, mas eu já sabia porque a galera do esporte é meio que já sabia. Aham. Então, acabaram de anunciar que é a última season deles. E o time dá a horinha assim, é bonito. O jogo é ruim. Sim. Eu fui no jogo, trabalhei, trabalhei, fui fazer um... Futebol, né? É, futebol. Fiz o jogo, fui fazer aqui pro Orange County Soccer Club. Aham. Não sei se vocês conhecem o Orange County. Não. Conheço. Conhece? Então, eu fui fazer um trabalho pra eles, fui filmar o jogo deles lá e eles queriam uma parada que tem uma parada mais cinematográfica pra poder usar pra um futuro documentário. Eu fui filmar o documentário pra eles. Horrível jogo, cara. Assim, ruim, ruim, tá ligado? Eu não vou nem falar, meu, a Várzea é melhor porque jogo de Várzea no Brasil, se você coloca um time da Várzea no Brasil pra jogar uma segunda, terceira divisão, joga pau a pau. Hoje em dia, a Várzea no Brasil é uma parada gigante, né? Total. O time de Várzea ia dar uma coça nesse horário de calma aí. Dá uma coça. Os caras da Várzea no Brasil, tem caras que vivem só da Várzea. Exato. Tá ligado? Exato. Eu tô assistindo muita coisa na... Como que chama aquele maluco que posta muita coisa de futebol? O... Não é o Luva, não, né? Não, não. O Loco, como que é? Cartoloco. Cartoloco. Eu assisto os vídeos do Cartoloco, ele tem mostrado bastante da Várzea. Aham. E jogador da... Tem gente largando o futebol profissional do Brasil pra ir jogar na Várzea, né? Total. E eles tão fazendo uma... Indo pra um lado diferente, fazendo umas competições diferentes também. Ele tá profissionalizado, cara. Exato. Os times da Várzea... Teve a final da Várzea, agora foi no Alias Parque. Caramba, sério? É, depois veio no site do cara, no YouTube dele. A final da Várzea foi no Alias Parque lotado. Lotado. Caramba. Então é legal. Isso que é legal do vídeo, da produção de filme, do YouTube, cara. Quando que eu ia saber isso? Nunca, cara. Eu não ia saber. Mano, o cara vai lá, mostrou o Alias Parque lotado, uma final de um futebol de Várzea. Que loucura. O vídeo te dá uma oportunidade de uma divulgação, um alcance inacreditável, tá ligado, velho? Cara, o que eu fico... Exatamente. Eu fico pensando, tipo assim, o que que realmente chama a atenção das pessoas, né? De, tipo, o porquê uma pessoa com 400, 500 mil seguidores ali tem uma aglomeração tão grande assim, entendeu? O que que... Será que é o... É, tipo, a pessoa tá vendo na televisão e no YouTube e vê assim... Pô, aquele cara tá... Meio que dá uma endeusada naquela pessoa, né? E por isso que, tipo... Ah, eu vou lá assistir um jogo de Várzea. Cara, o que que faz a pessoa sair de casa assistir um jogo de Várzea? Tá ligado? E, tipo, não tem muita explicação. É basicamente a conexão, realmente, que você tem com aquilo, né? Acho que tá muito próximo, né? É, eu acho que é, tipo, muita família e os amigos vão assistir. Tipo esse Orange County. Uma vez eu vi um restaurante aí... Tava cheio de torcedores. Do Orange County? Era a família da galera, os amigos da galera. Pô, mas igual esse... Já viu esse campeonato um contra um? Já. Que tem um goleiro e tal e tem duas pessoas... Mano, o bagulho dá 50 mil... 50 mil pessoas online vendo um jogo de um contra um. Não tem nenhum jogador... É novo também, tá ligado? É uma coisa que a galera... Se é uma parada nova, se é uma parada legal, a galera gosta, tá ligado? É. Acho que isso é uma... É muito de tendência também, né? É, tendência. Pode ser que não dure tanto. Total. Pode ser que seja o next level. Sim. Neymar vai lá jogar, tá ligado? Exato. Não sei, né? Sim. Mas é... Você vê... 50 mil assistindo online, tá ligado? Parada do vídeo hoje em dia, velho. Loucura, loucura. E só vai... Isso atende a crescer, né? Obviamente, né? Você tem usado... Nossa, eu puxei aqui outra coisa. É completamente diferente, mas claro que faz sentido. Hoje, na sua profissão, você tem usado inteligência artificial? Tem ido pra esse lado? Eu tô começando agora, na real. Pode crer. Porque senão você vai ficar pra trás, tá ligado? Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Tem que estar entendendo, pelo menos, né? Eu já tenho usado um pouquinho. Na edição, na parte da música. Hoje em dia... Antigamente, eu fazia. Você pegava uma música que tem 3 minutos, só que o vídeo tem 15 segundos. Aí você tem que cortar. Mas aí você, tipo assim... Hoje em dia, dá pra você colocar essa música de 3 minutos e deixar ela em 15 segundos com a inteligência artificial. Ela reconhece as partes, ela corta pra você. Caramba, foda. Você pode fazer o podcast inteiro com inteligência artificial. Tem um aplicativo pro Premiere. De corte? De cortar? Então, tipo assim, se você não vai na tendência, você vai ficar pra trás. Mas será que ficaria perfeito? Tipo assim, eu vou colocar lá no Premiere e vai... Ele vai reconhecer os melhores momentos desse podcast? Não, na real, na real... Ele vai cortar não é nos melhores momentos. Ele vai ficar na íntegra, só que o que ele vai cortar pra você... As pausas. As pausas e assim, ó. Eu tô falando. Então aquela câmera ali tá me gravando. Aí o AI reconhece. Aí eu paro de falar. Aí ele vai e bota essa câmera. Então ele sabe a câmera que tá falando com o áudio, entendeu? É isso. Você pensa que se todas as câmeras... O que você tá rindo? Pode ir mutirar daqui já, então. Exato, já rala. Vou aí pra mim. Mas, mano, é exatamente isso. Exatamente isso. Tipo, tira esse gap, tá ligado? De essa parada assim, a parada já... Pum, já corta, tá ligado? E é aquilo. Hoje, até o momento, pode ser que não seja 100%. Mas ali, 70% já consegue atingir, tá ligado? E com certeza vai melhorar mais. Aquele... Eu vi um site, Opus, Opus Clip. Cara, basicamente eu peguei um podcast, botei o link nesse site. Ele me deu, de um podcast de 1 hora e 40 minutos, ele me deu 33 rios de 1 minuto. Ele me mostrou o grau de viralização daquilo, de 0 a 100. E me deu a descrição do vídeo e por que aquele vídeo é importante. É de graça esse site? Primeira vez é de graça. Depois você paga 19 dólares. Mensal. Mensal, exato. E aí é limitado. Então, tipo assim, a parada me mostra o poder de viralização de um vídeo que basicamente ele tá inteiro. 1 hora e 40, entendeu? Então, tipo assim, aonde que vai, né? Pra onde a gente tá caminhando, né? É aquilo, tem que saber usar e tá do nosso lado, realmente. Se você souber... Tem que saber usar e... Mas aí vai... Eu fico falando que a minha profissão meio que tem uma data de validade, eu acho. Você acha? Eu acho, cara. Porque vai ficar difícil, mano. Daqui uns 10 anos. E agora tá assim? Então, tipo assim, tem que se atualizar. Tem que saber no que vai ser melhor eu ir. Qual caminho que é melhor eu aprender. Assim, agora como é uma coisa muito nova. E tá acontecendo demais, tipo assim, tá meio... Eu tô meio assim, tipo... Perdidaço. Perdido. Total. Tô meio indo conforme o... Tipo assim, a maré vai me levando, tô indo. Ah, então é legal aprender isso aqui. É bom que nem agora os caras me colocaram pra fazer as partes do estádio, de animação. Tá ligado? E eu falo assim, ó, tô indo, véi. Cara, é... Vai ficar difícil. A gente não faz ideia de como vai ser. Porque não só a tua profissão, mano. Eu acho que todas as profissões têm prazo de validade, cara. É. Porque eles tão fazendo tudo, entendeu? Total. Eu acho que vai ser uma mudança tão grande que a gente nem sabe. É tipo você falar pra uma pessoa dos anos 80 que teria smartphone. A pessoa não vai entender. Exato. Exatamente isso. O Gary V fala muito disso. Tipo, pensa nos seus pais quando saiu o iPhone, quando saiu o touchscreen. Tipo, o que eles falavam? A mesma coisa que a gente fala hoje. A mesma coisa que a gente falou com o NFT. O NFT deu uma caída, né? Não sei se você já entrou nesse mar aí, né? Não entrei. Mas deu uma caída. Mas ainda a gente... A sociedade não entendeu o motivo daquilo. E pra que aquilo serve. E é exatamente com o AI. O AI, a velocidade que aquilo vai sendo disruptivo, né? Uma coisa vai disruptindo a outra, né? Então, tipo assim, rápido já vai ter um site que já não precisa mais... Já não é só corte. É corte com legenda, com isso, com aquilo. E aí, tipo assim, né? Então, é meio... Eu acho que o nosso toque, ele é substituível, realmente, né? Então, a gente que grava conteúdo, a gente que tá na frente das câmeras, realmente, eu acho que isso não tem como, né? Você já grava seu vlog. Você é você. Então, a conexão que tem com você, apesar de que também, hoje em dia, já conseguimos fazer, né? Com a sua foto, já consegue... A gente teve aqui também um... O Eduardo era produtor... Diretor e produtor de filme. Diretor e produtor de filme. E ele falou que é um pouco do medo, né? Dos atores, atrizes. E, tipo... Pô, hoje em dia, com uma foto, já consegue fazer você falar. Eu acho, na minha opinião, que essa profissão de ator só vai sobrar pra teatro. Sério. Eu acho que só vai sobrar pra teatro. Porque você assistiu aquele filme do Will Smith, o... Eu? Eu roubou, não? Não, não. É que ele luta contra ele. É o... Aham. Gemini. Gemini, exato. Você assistiu esse filme? Já assisti. Então, assim, é ele e o outro, ele, é completamente feito pelo computador. Não é perfeito. Você olha, você vê que tem... Algumas imperfeições. As imperfeições, mas imagina isso daqui a 10 anos. Você pode ter um filme inteiro, como já tem filme de animação inteira. O Avatar foi assim, né? É. Mas você pode pegar um filme, tipo assim, completamente realístico, 100% realístico, sem ator nenhum. Sem ator nenhum. Você pega um ator pra fazer as movimentações, pra poder fazer as conexões, e é isso. Tá ligado? Cara, hoje em dia, uma coisa que vai acabar é dublagem. Total. Vai acabar. Cada vez tá melhor a dublagem. Porque a dublagem agora, o cara, quando ele vai fazer um filme, não sei se ele até falou isso daí, mas agora vai começar, quando o Brad Pitt vai fazer um filme, ele vai, ele tem o direito da imagem dele lá, só que ele vai começar a ter o direito das vozes dele em chinês, a voz dele em italiano, a voz dele em português, porque já tem isso. Já tem, você já pode falar aqui e alguma, e uma parada já faz a sua... Tradução. A tradução com a sua voz. Não é perfeito ainda, mas é uma coisa inicial. E por ser uma coisa inicial, é animal. Muito bom. Então, tipo assim, tem que se atualizar. Tem que saber aonde que você vai se encaixar no mercado, tá ligado? Sim. Uma coisa que tá virando muito comum agora é eles pegarem a tua voz, por exemplo, e colocaram a música do Metallica, e eu tô cantando o Metallica. É, eu vi isso. Tem aquele Manuel... Manuel Gomes. Manuel Gomes, aí tá cantando até Link Park, mano. Cara, tem um álbum inteiro... Rufus do Sol. Tem um álbum inteiro do Neymar cantando pagode, pô. Tá que par... Vai, Gabundo. Não tem o que fazer, realmente. E essas pessoas tão fazendo muito dinheiro, né? Tanto com o YouTube, visualização, TikTok, tudo tá monetizando também. Tem muita gente fazendo dinheiro clipando, né? Pega ali pessoas que viralizam muito nas redes sociais, em podcast, e clipa vídeo de um minuto e bota no TikTok, e bota em tudo. E fazendo os seus 5 mil dólares, 10 mil dólares por mês, né? Só com isso. Só pegando o conteúdo dos outros e reutilizando. E é bom também. E tem também a realidade virtual também que tá chegando. Exato. Né, cara? Você vê... Você chegou a ver o da Apple. O óculos, né? O óculos da Apple lá. É um bagulho animal. Porque você coloca o óculos da Apple, aí você tá aqui assim, ó. Você consegue abrir a tela. Você consegue ver a tela aqui, ó. Eu falando com ele, vendo as câmeras, e eu... Aí tem uma tela aqui assim. Então, tipo assim, tem todo um mercado novo pra vir. Tá ligado? Pode ter coisas relacionadas a vídeo com isso, um audiovisual. Tá ligado? Porque o cara vai começar a assistir. Pô, a tela... O cara mostra assim, ó. Aí a tela fecha aqui assim, né? Você tem a opção de a tela fechar ao seu redor e ficar só a tela um cinemão assim. Ou se deixa aberto, você consegue ver o que tá acontecendo aqui, ó. Você mexe a cabeça, mas a tela não sai daqui, ó. Então, tipo assim, aí tem a do... A óculos, né? O óculos, é. Que é completamente... Que é virtual, 100%. Sim. Então, vai ter o... Vai chegar aí os mundos virtuais. Exato. É uma coisa inicial, mas daqui a pouco, esse podcast aqui, você pode tá fazendo completamente no mundo virtual. Total. E o seu avatar pode ser você perfeito. Porque nesse da Apple, não sei se você viu, ele cria um avatar seu. Aham. Só que é um avatar, tipo assim, você vê que é uma coisa mais... É um bonequinho, né? É um bonequinho, mas... Querendo chegar na realidade já, e vai chegar. Vai chegar, não tem como. É quase isso. Eu acho que na época que eu tava achando que já estaria hoje, meio que funcionando, muita gente usando e tal, porque começaram a falar já tem um ano e meio. Agora, chegou os óculos e tal. Mas é... As marcas estão comprando, fazendo roupas pra esse mundo virtual, né? Exato. Já vendendo, pessoas vendendo terreno e tal. Acho que vai ser alguma coisa muito grande. Exato. Eu tinha visto alguma coisa do Snoop Dogg, ele gastou não sei quantos milhões num terreno virtual, uma parada assim... Milhares de dólares, o Gary V também, ele gastou muita grana. O Gary V, mano, é uma parada engraçada. Eu sigo ele... Anos. Há muito tempo. Há muito tempo eu sigo ele. Nem sei dizer quanto tempo. Ele não era nem tão grande assim. Ele falava de vinho na época. Sim. E eu nem tomo vinho. Mas ele fazia um estilo de vídeo muito interessante, assim. Ele falou que... Ele que deu o boom do podcast, sabia? É? Ele falou, 2020 é o ano do podcast. Então, assim, já tinham podcasts acontecendo. Já existiam. O meu podcast, eu comecei em 2017. Caramba. Tá ligado? Só que aí, tipo assim, já não era uma... O flow começou o quê? 2016? 2016, é por aí. Então, eu vi uma vez e falei, vou fazer uma parada assim. Não existia esse bagulho de podcast, tá ligado? Eu fiz o meu podcast e eu falei... E o podcast não tinha o visual ainda. O podcast ainda era... Era áudio? Era áudio. Então, como eu não sou do áudio, eu sou... Eu sou músico, eu sou do áudio. Eu fiz, eu montei um estúdio. Se você tiver a oportunidade, você vai no meu canal no YouTube e vê 2000... Eu comecei a postar em 2017 e 2018 ali. No mesmo canal que você tem hoje. Mesmo canal. Ali faz uma cara. E já o primeiro podcast já era com o meu estúdio. E eu montei um puta do estúdio da hora, velho. Que era uma prancha de surf, era a mesa. E eu sentava do lado do convidado. Então, era assim, não era muito um podcast. Era um talking show. Ou, ao mesmo tempo, eu chamava de podcast, que é o Praça Cabeça. E, mano, eu comecei a postar o bagulho e começou a bombar, velho. Levei uma galera bem legal, cara, lá. Tá ligado? Que foda. E eu queria mostrar a galera de brasileiro que mora nos Estados Unidos, mas... Por que você tá aqui? Tá ligado? Então, assim, era uma parada bem legal. Só que aí, quando eu me separei, eu saí da... Da casa. Da casa. E fiquei sem o estúdio. Aí eu montei um estúdiozinho nessa casa que eu moro. Gravei uns... Cara, uns 4, 5. Aí veio a pandemia. Aí meu filho nasceu. Aí não tive mais como fazer, tá ligado? Porque é uma parada que, cara, tava crescendo muito o meu podcast, tá ligado? E, cara, com certeza... Assim, 100% de certeza que foi o primeiro podcast de brasileiro aqui na Califórnia. Caramba, 2016. É. 100% de certeza, velho. Porque eu lembro que ninguém nem sabia... Nem no Brasil, só existia o Joe Rogan, na real, nessa época. Basicamente, né? Foi, mano. Que foda. Que foda. E aí? Agora, mano, falando dessa parte do seu novo projeto de música, como que surgiu essa parada aí? Cara, eu quero voltar a tocar. Desde que o meu filho nasceu, desde a pandemia, eu parei. Aham. Pra você, como hobby, ainda, hoje? Ah, é, cara. Eu não quero que confunda com... Música, pra mim, é hobby, velho. Tá, tá. Não dá pra mim trazer o que eu... Tipo assim, eu já... Música e fazer vídeos, é duas coisas que eu mais amo fazer na vida. Aham. Fazer, tirando meus filhos e tal. Sim. E minha mãe e tal. Mas eu não quero ter que me preocupar em ganhar dinheiro com um bagulho que eu gosto muito. Pra mim, o fazer vídeo, é conveniente ganhar dinheiro. Aham. Porque é uma profissão que você pode fazer um bom dinheiro, eu posso me sustentar, sustentar meus filhos. Sim. Mas se eu, de repente, tiver que trabalhar numa outra coisa, eu não vou parar de fazer vídeo. E a música, pra mim, é isso, tá ligado? Tipo assim, se eu tiver sorte de dar música bombar pra caralho e ganhar muito dinheiro, tá bom. Mas não é o que eu quero. Não é passar a ser uma obrigação, né? Não, cara. Porque fazer vídeo já é uma obrigação pra mim. Total. Tá ligado? E mesmo se passar a não ser uma obrigação, eu vou continuar fazendo por diversão. Sim. Tá ligado? Então, ainda bem que fazer vídeo pra mim é minha profissão. Total. Porque, mano, eu posso seguir o meu estilo de vida e, cara, eu vou trabalhar todo dia. Fazer o que você gosta. E, cara, nem parece que eu vou trabalhar. Tá ligado? Isso é. Acordo todo dia pra trabalhar e, cara, nossa, velho, nem lembro que eu tô indo trabalhar. Cara, isso é muito foda. E eu lembro muito bem na minha época de banco, eu lembro muito bem na minha época de pizzaria, de acordar com aquele ódio no coração. Caralho. Como eu não queria ficar em casa. Tá ligado? Então, pra mim, cara, desde que eu comecei a trabalhar com produção de vídeo, pra mim foi maravilhoso. Porque, cara, eu vou trabalhar, tô indo fazer vídeo. Você querer ganhar dinheiro com música significa tu começar a querer fazer som comercial, querer viralizar. É, eu não vou tentar, mano. Tá ligado? Não vou tentar. Você vai fazer o que, basicamente, o que você gosta. Eu vou fazer o que eu gosto de fazer e eu vou fazer um bagulho que é bem weird, bem esquisito, tá ligado? Porque tem uma banda do Brasil que o cara toca, é tipo, é meio que um Rangie Gaze Machine, tá ligado? A gente chama Machine Bomb. Aham. Machine Bomb, uma parada assim, que o cara toca cavaco como se fosse uma guitarra. Caramba. Mas eu não tô nem copiando ele porque eu descobri ele porque um brother meu falou, meu, esse projeto que você vai fazer é muito parecido com esse de um cara de Curitiba, tá ligado? Mached Bomb. Mached. Mached Bomb, que é o mached, é o nome do cavaco português, assim, que é o meio que inicial, assim, tá ligado? Tem um cara que faz lá no interior do Brasil, lá o cara faz os mached, que é um cavaco. Aham. Tá ligado? Então, tipo, essa banda, o cara toca cavaco, mas com distorção, com efeito. E eu já tava começando a fazer isso, um amigo meu falou, meu, checa essa banda. Mas o que eu quero fazer, eu comprei, eu mandei fazer um banjo no Brasil pra mim, banjo cavaquinho. Sim. E eu toco, mas é bem básico assim, tá ligado? Eu tô estudando muito pra poder ficar muito bom no instrumento. E a hora que eu ficar bom no instrumento, eu vou fazer um projeto meio eletrônico, mas de dub e reggae, tá ligado? Caralho, que foda. E tocando o cavaco e o banjo com distorção, com... e por diversão, cara, tá ligado? Eu não sei se eu vou voltar a tocar bateria em alguma banda. Assim que eu tiver um espaço maior, eu vou comprar uma bateria, vou colocar a bateria em casa. Mas não sei se eu volto a tocar com banda, eu toquei 25 anos da minha vida, tá ligado? Sinto falta. Sim. Só que eu não tenho mais paciência de ir pra estúdio, ensaiar uma vez por semana, duas vezes por semana, porque a pegada de quem tá em banda, que nem aí, quando eu saí dessa banda de 10 anos, eu entrei pra uma outra banda bem legal. Galera, meu, brasileirada, toca pra caralho assim, só que é o sonho dos caras, tá ligado? Então, tipo assim, a música não é mais sonho pra mim, a música é diversão, é quero tocar na noite, tá ligado? Sim. Não tenho intenção nenhuma de ganhar dinheiro e ficar rico e famoso. E aí, você vai montar umas bandas hoje em dia, a galera é tudo tipo 25, 30 e poucos anos, a galera ainda tá naquele... Naquela vibe, né? Tem que sair a três vezes por semana, tem que gravar e tem que gravar clipe. E eu não tenho mais essa pegada, porque, mano, tenho dois filhos, tá ligado? Minha filha vai pra escola, tem que buscar filho na escola, minha filha tá comigo, aí eu tenho que ficar cancelando o ensaio. Então, cara, prefiro não atrapalhar o rolê de ninguém e fazer... Quer vir comigo nesse projeto? Puta, todo mundo é bem-vindo. Só que, meu, não vai... Pode acontecer. Sim. Pode acontecer da galera escutar e falar... Surgiu uma collab. É louco isso. Mano, ter milhões de visualizações e começar a fazer dinheiro com o bagulho. Mas não... Eu não entro... Não é essa a pegada. Não é. Eu só entro pra uma banda hoje em dia de novo, se a galera tá na mesma pegada, que é fazer música e se divertir, é o futebolzinho de quarta-feira. Total. Tá ligado? Porque música pra mim já deu, já fui profissional, já fiz o que eu tinha pra fazer profissionalmente na música, hoje em dia vai ser diversão, tá ligado? Sim. Vou fazer um monte de projeto louco de música. Foda. Coisas que talvez você nunca teve a oportunidade de fazer porque era muita pressão, né? Tipo assim, não, tem que fazer o que dá certo, o que dá bom. E eu me impressionava porque eu vim pros Estados Unidos pra isso. Ah, é? Eu vim pros Estados Unidos pra explodir na música. Então eu me pressionei, o vídeo, eu fazia vídeo de clipe, de banda. Pra chegar na música. Eu fazia clipe meu cantando rap. Eu não sou rapper, é só pra poder fazer vídeo de música, tá ligado? Então tipo assim, eu me pressionei muitos anos pra conseguir ficar gigante na música. Toquei com gente gigante da música. Toquei com o Supla aqui, tá ligado? Caramba! É. Toquei com o Supla lá em San Diego, tá ligado? Então tipo assim, eu tenho muito amigo famoso da música. Eu conheço muita gente. Abriu show pros caras. Abri show pra muita gente, tá ligado? Toquei na banda junto com gente muito grande de música, tá ligado? Com muita gente de reggae brasileiro, muito famoso. Só que cara, é aquilo. Primeiro, pra mim não tem como eu sustentar a minha família com música. A não ser que eu vá tocar com uma banda muito grande. Mesmo assim, tocando com uma banda grande, é difícil você fazer dinheiro, tá ligado? A não ser que você faça turnê também, Estados Unidos inteiro. Eu não tenho como, porque pra me fazer turnê eu tenho que deixar os filhos pra trás. Minha filha mora comigo, como que eu vou deixar a minha filha? Meu filho não mora comigo ainda, mas passa muito tempo comigo, tá ligado? Então tipo assim, não tem como. E nem quero. Total. Se eu fizer isso, vai ser no meu projeto, sozinho, com mais uns dois amigos que se pilhar a fazer um projeto assim, pra se divertir. E é isso, tá ligado? É isso pra mim a música. Foda. Cara, quantas horas aí? Tem uma hora e quarenta e sete. Pode crer. Rápido, né? Deu, hein? Foi longo. Caramba, três e doze já, mano. Que loucura. Cara, acho que a gente falou bastante, né? Falamos de tudo. Já contei minha vida inteira. Cara, inspiração realmente é isso que a gente busca hoje, né? Tá nesse meio, trabalhar com isso, né? Do áudio, né? Do audiovisual também. Então, realmente ver a sua trajetória e o que você conquistou é pra nós muito inspirador, realmente. E outro ponto, né? Importante da sua vida, que eu percebi, foram os seus filhos. Como que foi esse processo? Você sempre quis ser pai? Cara, eu sempre quis ser pai, mas eu vou te falar que é muito difícil ser pai nos Estados Unidos, tá ligado? Ainda mais quando você é pai solteiro, tá ligado? Tipo, mano, meus filhos é a coisa mais importante da minha vida. Assim, largo tudo, qualquer coisa por eles, tá ligado? Só que as circunstâncias que eu tive filho foram, tipo assim, eu era casado, aí me separei, aí fiquei com a guarda, metade da guarda com a minha filha, aí depois tive meu filho, e aí eu e a mãe dele estamos separados, tipo, mas a gente tá junto, sempre junto. Eu tenho um relacionamento muito bom com a mãe do meu filho, tá ligado? Tipo assim, com a mãe da minha filha também, mas eu não tenho mais muito contato com ela. Mas pra, beleza, ela tá aqui, ali, ó, minha filha tá chegando. A mãe do meu filho não, a gente sai junto, a gente tá sempre junto, tá ligado? Então, tipo assim, é uma coisa que eu não sei no que vai dar, tá ligado? Com a mãe da minha filha eu sei que acabou, ela tem a vida dela, quero que ela seja muito feliz ali, e a mãe do meu filho eu quero que seja muito feliz também, mas é uma coisa mais próxima, tá ligado? Então, tipo assim, Estados Unidos é difícil ter filho, velho. Ainda mais se você tem que trabalhar, e eu tenho muita dificuldade, a minha mãe tá aqui. Então minha mãe passa metade aqui, metade no Brasil. Então, tipo assim, minha mãe vem pra me ajudar, porque senão eu não consigo trabalhar, cara. Caramba. Porque eu viajo, tá ligado? Agora eu não tô viajando, porque eu viajo quando tem temporada, e eu pedi pros caras, meu, por favor, não me manda pra jogo. Porque senão eu tenho dor de cabeça, né, cara? Puta, é o dia que eu tenho minha filha, é o dia que eu tenho filho, tá ligado? É uma parada difícil. E ainda mais com as mães diferentes, né? Então, a relação tem que estar muito padrões... Afiada. Afiada, exatamente. Afiada, duas americanas. É difícil, cara, lidar com... Né? Total. Mas é... Tá se tirando de letra, né? Tô tirando de letra. Tope, top. Da hora. Cara, acho que foi isso, né? Tem alguma pergunta aí? Bonitão. Fiz várias já também. Várias perguntas. Valeu pelo convite aí. Pô, tamo junto demais, mano. Espero que a galera que assista se inspire em alguma coisa. Pura realidade, falei pra vocês aqui. Com certeza, na lata. Na lata, o que é, o que foi, o que vai ser. Tá ligado? E pra mim, é, pô, um prazerzão estar aqui. Eu já participei de vários podcasts aqui. Sério? E é sempre legal contar a mesma história, mas de uma maneira diferente. Vertentes diferentes, total. Total. Isso aí, mano, valeu. Mano, muito obrigado, realmente. É uma honra trocar essa ideia, tipo, entender um pouco, né? Porque vem de uma outra realidade da nossa. Hoje a gente já tá com o YouTube, já tá com a internet, já tá com o Wi-Fi e tal. Então a gente pegar um pouco disso, né? Esse background lá de trás, fala, cara, o que funcionava lá atrás tá funcionando até hoje, né? Então, tipo assim... Vai funcionar por muito tempo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Fazer da maneira correta. A mesma parada é só você focar num bagulho, velho. Foca. É que nem hoje em dia, tipo assim, o meu foco agora é aprender a tocar cavaquinho bem. Aham. Tá ligado? É meio, tipo assim, não tem nada a ver com profissão, mas, tipo assim, é um foco que eu tenho. Então, a minha vida, tipo assim, pra finalizar é uma parada importante. Eu sempre foquei e sempre fiz todo dia o que eu preciso... Quer fazer vídeo bom? Quer fazer vídeo foda? Faz todo dia. Total. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Agora eu já não faço mais todo dia. Porque eu já cheguei num grau que eu acho que eu já não preciso mais fazer todo dia. E eu preciso do descanso pra mim. Sim. Só que eu coloquei o foco novo, tá ligado? Que é música de novo. Então, eu tô fazendo todo dia, tô fazendo música, tô aprendendo uma parada nova. Podcast. Foca. Todo dia, você não precisa fazer o podcast todo dia, mas faz o corte todo dia, posta todo dia. Esteja envolvido todo dia. Total. Tá ligado? Que nem você pega o Rafa que veio aqui. O cara tá envolvido no jiu-jitsu todos os dias e o cara acorda e vai dormir pensando e falando do bagulho. Exato. Por isso que o cara é foda. Exato. Tem uma academia maravilhosa, tem uma família linda, porque o cara foi focado. Aí você pega outros exemplos, tá ligado? Tipo, sei lá, alguém que é cozinheiro foda no Brasil. Mesma coisa, velho. O cara focou, o cara tá todo dia ali cozinhando, todo dia. Você não é bom agora, mas você vai ficar bom depois. Exato. Às vezes a galera fala, é dom, é dom, é dom. Dom ajuda pra caralho, mas se o cara tem o dom, mas não tem a... Trabalho duro. A perseverança, o cara não vai dar em nada. Exato. Aí você pega um cara que perseverou ali, tá todo dia fazendo bagulho, todo dia, mas o cara não é tão bom que o cara faz. O cara se dá bem porque o cara fez todo dia. É persistência e a consistência é o nome do jogo, né? E realmente é assim que a gente vai ser visto realmente, né? Então, realmente 1%, ser melhor 1% todo dia, né? Mano, tem um bagulho que um brother meu me falou pra finalizar também. Ele me falou um bagulho muito foda. Ele é baterista também. Ele é baterista de uma banda que se chama Leões de Israel. Uma banda de reggae do Brasil. Já ouvi essa banda, mano. Era muito grande. Hoje em dia eles nem... Acho que eles não estão mais tocando. E no top deles, assim, que na época era Leões de Israel, Ponto de Equilíbrio. Ponto de Equilíbrio, foda. Tipo assim, é dessa galera que eu convivia do Brasil, assim. E aí eu lembro que ele falou pra mim, a gente tava num... Tava eu, tava a galera do Ponto de Equilíbrio, tava Planta e Raiz, tava... Planta e Raiz, foda. Fala tudo a galera, tipo assim, a gente ia tocar... Era um festival que ia rolar no Brasil. Aí eu tava com a banda que eu tocava na época. Aí eu tava trocando ideia com o Maurício, que cresceu comigo. Por coincidência, a banda dele também, o Leões de Israel e a minha banda ia tocar. E aí a gente tava sentado trocando ideia da galera do prédio, não sei o que lá. Aí eu falei, não sei o que eu falei pra ele, ele falou, velho, sabe o que é milagre? Ó, mi, mi, mil. É mil tentativas. Você acredita no milagre? Tenta mil vezes pra ver se você não alcança o milagre. O milagre quem vai fazer é você. Tenta, se você quer fazer um gol, ali, tenta até você fazer. É mil tentativas. Puta, que milagre acertei. Não, cara, você tentou mil vezes. Aí agora aprendendo a tocar cavaquinho, o milagre voltou de novo pra mim. Eu tava assistindo um tutorial. Ó, cheguei, arrepiai, mano. Caramba. Tava assistindo um tutorial, o cara fala assim, poxa, você não vai aprender. Se você não tentar mil vezes, você não vai aprender. Nenhum milagre vai fazer você acordar e tocar a levada do cavaco. E eu falei, caralho, me levou há 25 anos atrás o milagre. O que que é? O milagre nada mais é que você tentar, tentar. E qual que foi o meu milagre, bicho? O meu milagre foi fazer... Você vai no meu canal no YouTube, tem 700 vídeos, cara. Tô esperando chegar... Vai explodir, sabe quando? Quando eu chegar no mil. As coisas que eu tô falando. Caramba, que foda. O meu canal no YouTube tem 27.400 seguidores. Não é muito, velho. É, não é muito pra você. O canal tem 10 anos, cara. Não é muito, já era pra ter muito mais. Só que acontece o seguinte, eu não quis fazer vídeo da galera... Eu sou amigo de todos esses youtubers que falam da vida nos Estados Unidos. Em Boston, Nova Iorque, conheço todo mundo. Já encontrei com todo mundo, já fiz collab com todo mundo. Já fui pra Nova Iorque filmar com o cara, já fui pra Boston algumas vezes filmar com a galera. Já fui pra... Tipo assim, a galera a gente já se encontrou pra fazer parada junto. Teve evento dos youtubers brasileiros nos Estados Unidos, que foi em Nova Iorque. Eu participei e conheço todo mundo. Todo mundo falou pra mim assim, ó. O seu canal do YouTube é o melhor dos brasileiros que tem nos Estados Unidos. Porque eu faço com a Black Magic, porque eu faço a parada cinematográfica. Só que o meu conteúdo não é o melhor. Porque eu não quis mudar o meu conteúdo. Eu não quis ficar falando de como vim morar nos Estados Unidos, como que você... É, como arrumar um emprego. Então a galera que fez esse tipo de conteúdo... Cresceu. Explodiu. Tem um brother meu aqui, o Rojão, tá ligado? O Roger... Roger Vieira? É. Roger Vieira veio aqui também, pô. É, ele veio também? Veio. Roger Vieira, mano. Cara bom pôr pra caralho. É. Tá ligado? Eu vi ele semana passada. Ele foi pra San Diego, ele até nem sabia que ele ia. Ah, no Brasil andei? É. Total. Ele me viu no rede. Eu nem reconheci ele, eu esqueci que ele era tão alto. Gigantesco, né? Falei, cara, cabeça raspada e tal. Ele ainda usava boné pra caralho. Aham. Falei, caralho, Roger. O cara, ele também falava pra mim toda hora, bicho, eu participei do podcast dele e ele participou do meu. Que foda, mano. Ele falou, meu, o seu conteúdo é o mais foda que existe. Os seus vídeos são os mais foda que existe. Produção, né? Produção é muito foda. Só que o seu conteúdo você não fala o que a galera quer escutar. E eu fiquei nessa. E eu ainda acredito que, cara, fazer a parada do jeito que eu gosto vai me deixar mais feliz do que alcançar 100 mil seguidores. Total. E fazendo do jeito que eu gosto, cheguei a 28 mil. Sei. No Instagram tem uns 50 mil seguidores. E isso, orgânico? Orgânico. Caramba. Sem fazer nada, tá ligado? Tipo assim, é pelo conteúdo que eu coloco? Sim, mas mais pela qualidade do conteúdo, não pelo conteúdo. Eu penso, tipo assim, tentar dar uma acertada. Agora eu tô começando a ir mais pelo lado da produção. Ensinar, mostrar como que faz vídeo com GoPro, por que que eu uso a Blackmagic, como que usa. E nisso, fazendo um vlog. Sim. Eu acho uma parada que é muito importante. É uma parada que eu gosto muito de fazer, que me deixa feliz. Então é isso, velho. É, eu acho que... Realmente, quer falar alguma coisa? Eu ia falar pra galera procurar no YouTube o canal dele, Luiz Riso 33. Luiz Riso 33? Luiz Riso... Tudo é 33. Luiz Riso 33. É um número que eu gosto, é um número da sorte. E eu tenho um programa de televisão que vai sair também. Sério? É, que vai sair na USBR TV. É uma emissora brasileira, que ela é conectada bastante com a Slim TV. Sabe? Caramba, Slim, sim. É, então ela é um canal da Slim TV. E vai chamar A Vida por Luiz. Tipo um HBO, tipo um Na Estrada com o Luiz. É, eu com a câmera na... Então eu tenho, dentro do meu canal no YouTube, eu tenho vários programas. Tenho vários, tipo, A Vida por Luiz, Luiz Quer Pizza, Na Estrada com o Luiz. Umas paradas assim, tá ligado? Que foda. Eu tenho A Vida por Luiz, que eu pego a câmera e vou andando pela rua. E vou fazendo os comentários. Ai, que caralho que tá acontecendo ali, meu. Não sei o que lá. E vou falando, e vou mostrando. E aí o cara... E isso você já faz? Já fazia no meu canal no YouTube. Agora vai pra televisão. Entendeu? O programa que tava no YouTube, A Vida por Luiz, vai pra televisão. Já tem, se você entrar na USB-RTV, já tem a chamadinha lá também. Que é YouTube. Também vamos acessar pro YouTube, tá? Não, vai ser canal... Só pela Slim TV. Tá ligado? É o canal dele, vou te mostrar aqui. Caramba. Cara, isso tá num hype muito grande hoje, né? Live stream, né? Twitch, essas paradas assim. Os caras tão fazendo muito... O que ele tem, ele tem... É aplicativo da emissora dele. Aham. Tá ligado? Tá me dando uma conselha na vida aqui. É, vou te mostrar. Aqui tá a emissora, certo? Caramba, eu amo o appzão. Já abriu, já tô na primeira página. USB-R. É, USB-R TV, é uma emissora brasileira. Ó, Santos Lloyd. Caramba, que loucura. Eu tô aqui, ó. Aí, ó. Que isso, cara. Que isso, cara? É uma... É uma Netflix. E aí, tipo assim... Que loucura. É. Já, o programa já tá gravado. Só preciso gravar as cabeças, tá ligado? Que é as chamadas. A chamada dele, quando você tá assistindo ao vivo da televisão, aí vai pras propagandas. Já tô nas propagandas, já. Só que eu não vou parecer muito eu, assim. Eu não quero mais... É mais a... A minha mão. A sua visão. É a minha visão do mundo. Mas, tipo assim, vai me ver num reflexo de espelho. Tá ligado? Que eu tenho muito isso de tirar foto em reflexo de espelho. Então, tipo assim, vai ter um... Vai ter uma paradinha minha ali, assim. A minha voz, obviamente, né? Caramba, que loucura. Eu não imaginava, tipo... Cinco minutos de fama. É. Cara, mas isso aqui é pago? Não. Isso é um site. É um aplicativo de graça. É um aplicativo. Você abaixa o aplicativo pro seu telefone, pra sua... A Smart TV. Você pode colocar o aplicativo na televisão, tá ligado? E aí, basicamente, conteúdos feitos aqui dentro. É conteúdo feitos por brasileiros. Não nos Estados Unidos. Tem a News, que é a Notícia, que é o apresentador, é o dono da emissora. E ele já é um cara da televisão bem... Qual o nome dele? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. E aí, ele já é um apresentador de televisão desde a apresentação do Brasil, já. Ele já trabalha... Caramba, mano. É um cara que tá na televisão há muitos anos. E aí, o cara me seguia. E, por coincidência, assim, ele, um dia, conversou comigo e faz muitos anos, na real, que a gente se conhece. Já faz muitos anos que a gente tá tentando colocar um programa, aí veio a pandemia. O piloto já tinha sido aprovado pra um programa totalmente diferente, tá ligado? E agora vai entrar isso aí. Então, quando tiver mais... Que loucura, que foda, mano. Eu quero saber mesmo. Eu quero saber mesmo. E o... É... E o... E o SBR... E o SBR TV. E o SBR TV. Estamos aqui, hein? Ensina pro pai. Estamos de olho na Olimpíada, Copa do Mundo, no... Como que é? Sérgio. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Então, ó. A gente... Aqui é máquina. Que sai dessas cabeças aqui, você não vai nem acreditar. É? Eu vou mandar pra ele. Será que ele vem aqui, não? Cara, ele tá aí o Tá. Pode crer. É mais difícil. Se você marcar com ele... Mas uma hora ele cola aí. Ele viaja bastante. Depende se ele vier aí pra Los Angeles, tá ligado? Ele cola aí. Caramba, que loucura. Que loucura. Adiciona no Instagram e manda uma mensagem lá. Total. Puts, que foda. Que foda. E, mano, com certeza... Esse conteúdo seu não tem muito explicativo no seu YouTube, né? Em relação ao que eu digo educacional. O que você faz pro YouTube. Ah, tem... O que eu falo em relação à produção de vídeo, sim. Tá ligado? Você já explica isso? Luzes e tal. Eu tenho muito vídeo de tutorial, de tipo... Eu vou fazer mais, assim. Mas, basicamente, o meu canal no YouTube é mostrar a vida de um brasileiro nos Estados Unidos. Pode crer. Basicamente era isso. E, pra mim, é por diversão, velho. Por isso que eu continuo fazendo dessa maneira. Total. Que foda, mano. Bem da hora. Bem da hora. Valeu, mano. E é aquilo, né? Você falou aqui agora. A gente sempre deixa uma frase, né? No final. E é aquilo. A frase de hoje não poderia ser diferente. Construa o seu milagre. Construa o seu milagre. Esteja no processo do seu milagre. Porque é aquilo. O milagre não vai ser da primeira vez. Essa eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi ninguém falar. Então, depois da milésima vez, vai acontecer um milagre na sua vida, com certeza. Seja uma conexão. Seja uma oportunidade. Qualquer coisa, realmente. Depois de mil vezes você fazendo aquela mesma coisa. A gente, com quase 60 episódios no podcast. Quantas coisas magníficas já aconteceram com a gente. Quantas pessoas extraordinárias a gente já não conheceu. Lutadores. Roy Legrace. Matida. E, entre outros gigantescos que a gente já falou. O Luigi hoje também. Que, porra. Quatro vezes o Emmy, né? Nove indicações. Nove indicações e quatro vezes campeão do Emmy. É outro nível, amigo. É outro nível, realmente. Mano, gratidão. Valeu, irmão. Muito foda a sua história. Cara, ensinou pro pai hoje demais. E eu sou pai também. Tenho filho de dois anos. Sabe bem como que é a vida aqui desse pai. Exatamente. Então, eu te entendo bastante. E, cara, foi inspiração, realmente. Obrigado. Fico feliz, mano. Obrigadão você aí por convidar. Tamo junto demais. É nóis. Por favor, rapaziada. Não se esqueça de curtir o nosso conteúdo no YouTube. Porque mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de relevância. E a gente precisa dessa ajuda. Principalmente agora. Então, curte o nosso conteúdo. Comenta. Estou construindo o meu milagre. Comenta aí aqui no comentário do YouTube. Porque mostra pro YouTube que você tá engajando. Que aquilo é interessante pra você. E compartilha com pelo menos uma pessoa. Apenas uma pessoa. Não precisa de mais. Menos também é difícil, né? Aí você complica a minha vida. Então, por favor, tamo junto. Se inscreva no canal. É nóis. Valeu. Valeu. Beijo.